Em termos do parágrafo do primeiro artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Essa reunião se destina a debater e discutir e votar proposições políticas públicas desta comissão. Vamos suspender os trabalhos por tempo, por 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. O movimento mesmo é inovação. É isso que realmente se propõe através de pesquisas, do empreendedorismo, e os nossos convidados estão preparados para isso, para trazer efetivamente um momento importante. Trago aqui também uma mensagem muito rápida. O mundo inteiro vivenciou e continua vivenciando tempos difíceis, cheios de seguranças e carregado pelas incertezas com a pandemia da Covid e todo esse tempo e o mundo parou. O isolamento social em decorrência da pandemia fez com que tivéssemos que buscar maneiras de realizar nossas atividades, escolas, indústrias, comércios, instituições, empresas, o Estado e esta casa. Tudo aquilo que conhecíamos tiveram que reinventar para enfrentar o novo normal, que ainda não sabemos ao certo onde pararemos. Quero manifestar assim todo esse complexo que tivemos realmente de enfrentar desafiador no cenário. Reafirmamos assim a nossa absoluta certeza. Se não fosse o avanço das startups atuando de forma decidida para oferecer soluções tecnológicas e inovadoras perante as novas necessidades do mercado e da população, teria sido ainda mais difícil passar por tudo isso que passamos. Destaco assim que o ambiente de governança articulado pelo governo do Estado contribui e continua contribuindo para essa travessia que seja completa. Apresentamos neste momento também, nessa comissão, um requerimento importante para debatermos em audiência pública, com a finalidade de discutir a implementação da tecnologia da quinta geração, do 5G, e fizemos exatamente para compreender essa nova tecnologia que dialoga frontalmente com as necessidades do aperfeicionamento do ecossistema. Por essa razão, estamos aqui a pedir ao deputado Antônio Carlos Arantes, nosso querido companheiro, para manifestar a nossa imensa satisfação. Não posso também deixar de não citar o ilustre colega deputado Felipe Atier, hoje subsecretário de desenvolvimento, que teve uma participação importantíssima também nesse projeto nosso, aqui das startups. Na época estava conosco, trabalhou muito, participou das audiências públicas, da comissão especial, por onde nós andávamos, com a sua experiência que tem, muito importante. Também à minha esquerda, o querido deputado Paulo Pial, tivemos o prazer e honra de estar com ele aqui em várias comissões, principalmente na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando V. Exª, num momento muito feliz, foi autor da Frente Parlamentar em Defesa da UENG, quando nós iniciamos um trabalho em defesa da educação, da tecnologia, da inovação. E hoje temos o prazer mesmo de receber V. Exª mais uma vez. Essa é a sua casa e o carinho que temos por sua pessoa é muito grande. Muito obrigado a todos. Quero saudar todos aqui, na pessoa do Fábio Veras. Fábio teve um papel importantíssimo conosco também durante toda essa caminhada. Nunca nos deixou sempre passando orientações importantíssimas para que o nosso projeto pudesse tornar realidade. Então, caríssimo deputado Antônio Carlos Arantes, parabéns pela iniciativa e realmente essa audiência de muita importância que V. Exª está abrindo nesta manhã. Parabéns. Passa a palavra a V. Exª como autor do requerimento para suas manifestações iniciais. Muito obrigado. Nobre amigo deputado Dalmo Ribeiro, deputado Dalmo, em todas as ações, todos os projetos, todas as discussões que envolvem tecnologia, que envolvem desenvolvimento econômico, que envolvem aí as nossas startups. O Dalmo está viva da vada. Então, nós somos uma dupla que fala mesmo a mim, não é, deputado Dalmo? Obrigado por estar aqui também presidindo esta sessão, que para nós é muito importante. Esse meu amigo Felipe Atieta também, que... Você está há quanto tempo na secretaria, Felipe? Quatro meses. Quatro meses. Parece que já fez coisas que até Deus duvida. Tanta coisa positiva. As discussões da vacina, inclusive, você foi fundamental nesse avanço que tivemos aí para que pudessem colocar os atores principais para buscar a viabilização dessa vacina através da UFMG, através também da Fundação Ezequiel Dias, através da Secretaria de Saúde, onde nós acompanhamos e participamos ativamente junto com vossa excelência. E esse projeto tem muito a ver também com você, que nessa casa também contribuiu muito para a área da tecnologia também. Queria cumprimentar o Paulo Piau, ex-prefeito de Uberaba, que também foi o idealizador do Parque Tecnológico Uberaba. Então, o Paulo tem, assim, muito a contribuir e mostrar essa experiência tão exitosa que foi lá na Universidade de Uberaba. O Túlio Renato, também da SEMINAS, que está conosco de forma virtual, agradecemos. O Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, da FAPEMIG. Muito obrigado. Também o Fábio, esse grande amigo ainda vem da ciência e da tecnologia, que conhece muito e tem nos ajudado muito. Cumprimentar a Carva Batista, também, da inovação do SEBRAE. O SEBRAE, e aí, sob o comando do nosso líder maior, Carvos Meves, o Inigo, também obrigado pela presença. Carvos Meves, hoje, inclusive, vamos estar lá no SEBRAE juntos, à noite, com os prefeitos, para falar de prefeito empreendedor, falar aí da promoção do desenvolvimento de Minas Gerais. Queria também um abraço carinhoso na Fabiana de Menezes, esse projeto de lei, inclusive, de nossa autoria, 5.831, que dispõe sobre as políticas públicas estaduais de ciência, tecnologia e inovação em Minas Gerais, que estabelece normas gerais para os municípios mineiros. Foi uma provocação que ela teve, me provocou, e juntos nós trabalhamos nesse projeto, junto com o deputado Down, junto com vários deputados, eu agradeço ao deputado Tiago Cota, também, que está nos ajudando, também, neste projeto tão importante, também, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Enfim, agradecer a todos os participantes, todas as lideranças, de forma especial o prefeito Nadico, o Reinaldo Vilela, lá da cidade de Três Corações, desejar bastante risco, lá nesse mandato. O Giovanni, também, que é o secretário, lá, também, de Desenvolvimento Econômico, também, uma pessoa também bonita, faz um belíssimo trabalho juntos. Enfim, dizer o seguinte, sabe, não, primeiro nós estamos aqui para ouvir vocês, porque a nossa forma de trabalhar sempre foi ouvindo mais, quem ouve mais acerta mais. E quando você monta um projeto de lei, na realidade, por mais que você já tenha ouvido, você monta uma proposta, mas, quando você ouve os segmentos interessados, o que nós percebemos é que cada um vai dando a sua contribuição e, no final, o projeto sai muito melhor do que antes. Ele avança, porque você ouve as pessoas que estão no ramo, estão no meio, estão no dia a dia, conhecem não só a teoria, como a prática. E esse projeto de lei nosso tem esse objetivo, que é facilitar, levar a ciência e a tecnologia para todo lado de forma desburocratizada. Então, para isso, que esse projeto nosso, que está aqui protocolado, está aqui já analisado, discutido, e, se Deus quiser, logo, logo, será votado em plenário e virará uma realidade. Temos aí o apoio, também, do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passavi, e toda a sua equipe, do governador Romeu Zema, do secretário Igor, todos bastante animados aí com esse projeto de inovação tecnológica, que promove a ciência, a tecnologia e a inovação em Minas Gerais. Então, estamos aqui para ouvir-vos e pegar as contribuições e materializá-las neste projeto de lei de nossa autoria, 5.831 de 2018. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Com licença, passaremos agora a palavra ao ex-deputado Filipe Petier, subsecretário de Ciência e Tecnologia, que nos dá muita honra de sua presença conosco. Com a palavra, V. Exª. Eu quero deputado Dalmo, essa fortaleza do sul de Minas, pelo progresso do desenvolvimento, da economia e também pelo empreendedorismo naquela região do Estado. Eu que conheço e passei a conhecer o seu trabalho nesta casa, sério, honrado e que já tem muitos frutos no progresso das Minas Gerais. Obrigado por nos ter consentido a palavra. Antônio Carlos Arantes, todas as palavras também são pequenas diante da sua grandeza, do seu espírito público, da sua seriedade, assim como o Dalmo, para promover o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, para militar no agronegócio de Minas Gerais. É uma pessoa de uma integridade, de uma correção, do espírito público e, acima de tudo, um homem adiantado à frente do seu tempo, com seus projetos de leis inovadores, como a lei do marco da informática aqui em Minas Gerais, que permite o impulsionamento das startups. Dono Carlos, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que, nessa casa, você e o Dalmo são duas referências importantes para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Caro professor Paulo Sérgio Beirão, eu também gostaria de agradecer a sua presença aqui, esse prestigioso pesquisador de fama nacional e internacional, dirigente da nossa FAPEMIG, irmã da sub-9 da sede, para fazermos um trabalho de apoio, aprox, à nossa ciência, à nossa tecnologia e à nossa inovação. Também quero cumprimentar o ex-prefeito de Uberaba, ex-deputado estadual, federal, uma carreira brilhante ao longo do tempo, Paulo Piau, em nome do qual eu cumprimento os demais membros presentes aqui, de todos os demais órgãos competentes. Sebrae e outros mais que estão aqui. Eu quero dizer também, cumprimentar o Sandro Amadeu Cerveira, na reitor da Universidade Federal de Alfenas, o Marcos Brafame, também vice-presidente da Seminas, e também aqui os demais membros, eu já comentei em nome do Paulo, e dizer que nós estamos, sem dúvida, Antônio Carlos Arandes, propositor dessa audiência. Nós estamos com quatro meses e pouco, quase cinco, a completar a frente da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, na sede, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por determinação do governador Romeu Zema. E o governador Romeu Zema é um homem empresarial. Ele, a primeira coisa que ele nos pediu e que ele quer ver implantada em Minas Gerais, é a ciência, tecnologia e inovação aplicada direta na vida das famílias, das empresas e das cooperativas, modificando essa vida das famílias, aumentando a produtividade, aumentando o bem-estar, aumentando a retirada de notas fiscais, ganhando-se mercados, ganhando-se mais conforto às famílias, ou seja, é a ciência e a tecnologia aplicada à vida real das nossas empresas, das nossas cooperativas, das nossas famílias, provocando uma mudança de padrão, ganhando mercados, dando mais conforto, mais bem-estar ao cidadão. Isso que é a determinação dele, que nós temos conversado com o professor Paulo Sérgio Beirão, com o professor Paulo Sérgio Beirão e com os demais membros da área de ciência e tecnologia por todo o estado de Minas Gerais. E nós estamos procurando fazer mesmo um avanço. É a nota fiscal no agronegócio aplicada à ciência e tecnologia. E aí, Antônio Carlos, até o agronegócio, já pela existir a Epamig, que antes mesmo da própria, talvez, a Epamig, a Epamig era uma empresa de 1974 que já fazia pesquisas na área do agronegócio. Minas tem essa tradição, tem esse pioneirismo, aqui colocado no governo Rondon Pacheco em 1974 e na Secretaria de Agricultura de Águas Paulinelli, naquele momento. Já pesquisa para o agronegócio, preparando a inovação científica e tecnológica para o aumento da produção, para a adaptação da produção. E aí, o que acontece? Nós estamos precisando agora focar um pouco na indústria de Minas Gerais, para que ela não venha sofrer com os debates da concorrência desleal chinesa, da concorrência internacional. E, para que ela possa sobreviver, o governador Romeu Zema tem claro isso na sua cabeça. É preciso que nós possamos levar a inovação para dentro das empresas de Minas Gerais, do setor industrial, principalmente, que quer exportar, que tem que competir com as importações de outros continentes, de outros povos, principalmente China, e que vem provocando a desindustrialização em várias partes do mundo, e em todo o mundo, como a forma geral, e que nós temos visto isso. Então, é muito importante nós podermos ter essa consciência e sabermos da importância que é também levar essa questão para, de uma forma geral, para ser colocada para a população de Minas Gerais, essa necessidade da ciência e tecnologia aplicada na nota fiscal, tirando nota fiscal de um produto que vai ganhar mercado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e que vai sobreviver aqui dentro do Brasil, com a concorrência através da inovação da ciência e da tecnologia. na parceria entre universidades, institutos, FAPEMIG, governo de Minas, e as empresas privadas, as indústrias privadas. E vamos continuar, sem dúvida, focado para o agronegócio, que é a vocação natural, que é o que nós precisamos fazer com a nossa grande APAMIG, que sempre tem aqui recebido os cuidados intensos desse deputado, que é uma liderança em contexto no país, no agronegócio, a nossa Antônio Carlos Arantes, a professora Nilda, o Trazibo, para podermos fazer um trabalho ao lado ali daquela inteligentíssima maior, que é o professor Beirão e sua grande equipe na FAPEMIG. Eu gostaria de passar aí a apresentação, não é, Dalma? Não sei, vamos começar a apresentação nossa, só para vocês verem como está o sistema de ciência, tecnologia e inovação, como está. Eu vou passar alguns slides aí rapidamente, não sei se teremos como. Ah, pode ir, minha esquerda. Pode começar lá, nós já estamos aí. Bom, eu acho que o Antônio Carlos falou tudo. O governador Romeu Zema quer um ecossistema de microbiologia, quer um ecossistema de terapias no combate a doenças, e, acima de tudo, na área da imunologia, determinou que nós alocássemos 30 milhões de reais para a criação da Central Nacional de Vacinas. O que é isso? Gente, nós precisamos ter pesquisas aqui em Minas Gerais e temos na UFMG em parceria para criar vacinas contra dengue, contra zika, contra chikungunya, contra as mais diversas doenças tropicais, contra o Covid, que está sendo feita a Spintech da UFMG, e contra futuras pandemias e pés. Na área também, animal, a mesma coisa. Não só na área humana, mas também na área animal. A área animal é muito importante. Nós também temos isso, sabe, Antônio Carlos? E essa Central Nacional de Vacinas não é só humana, não. Viu, Antônio Carlos? Ela também é focada para o agronegócio. É lógico que as futuras pandemias, os vírus que nós temos que enfrentar, e até mesmo, veja bem, a UFMG vai se propor com a Central Nacional de Vacinas fazer a pesquisa da vacina, desenvolver a vacina. Depois vai fazer o estudo dos efeitos dessa vacina, depois vai fazer em animais, em outras coisas, depois vai fazer testagem humana, vai fazer o licenciamento antes da testagem humana lá na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência internacionalmente reconhecida, depois da americana, é a melhor nas Américas. Isso pesa para que nós possamos trazer outras empresas para cá, para esse ecossistema que precisa ser criado, na área não só de vacinas, de terapias, até mesmo, gente, de segurança nacional, no caso do bioterrorismo, de uma série de coisas que nós temos que ter noção do que está acontecendo hoje, com essas possibilidades de bioterrorismo, com essas possibilidades de novos desenvolvimentos de vírus e pandemias. Isso é muito importante. A Central Nacional de Vacinas, ela vem nesse campo também. Ela consolida um sistema. Nós estamos com o INDI fazendo um grande esforço, deputado Antônio Carlos Arantes, para trazer a BioShield, definitivamente uma empresa americana, lá para Nova Lima, para compor, junto com a Central Nacional de Vacinas do FMG, com 50 milhões de reais que o presidente Bolsonaro e o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, colocaram, pelo governo federal, lá pelo governador Rolmeu Zema, que colocou mais 30 milhões para o desenvolvimento disso. E aí, sim, nós teremos o IFA feito em pequena quantidade lá, vacinas com tecnologia de RNA, vacinas com tecnologia tradicional, vacinas com novas tecnologias, e nós vamos ter o controle disso. Nós vamos saber, nós não vamos comprar uma vacina lá da Pfizer, lá da AstraZeneca, feita lá na Europa, desenvolvida, sem saber quais realmente verdadeiras consequências disso, já que nós temos aqui uma Oxford mineira, que é a nossa UFMG, capaz, com grandes pesquisadores, como o Gazzinelli e outros tantos, de fazer e começar esses trabalhos de pesquisa, depois de licenciamento na Anvisa, no Ministério da Agricultura, no caso animal, para aplicação dessas futuras vacinas e terapias de tratamento de imunização, que será um novo marco em todo o Brasil, a nossa Central Nacional de Vacinas. Então, um projeto ao docioso, de início de 80 milhões de reais, que nós esperamos atrair outras empresas e consolidar esse ecossistema. Nós estamos trabalhando nisso com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Fernando Passari, com o próprio Indy, com o João Paulo, que é um grande executivo hoje na busca desse investimento. O Indy tem feito um trabalho maravilhoso e o João Paulo tem todo esse cabedal. E com o apoio daquilo que puder, com a Odemig, também com o Tiago, que é um outro grande executivo que nós temos aí. Tudo que for um esforço feito para nós irmos criando esse ecossistema, esse ecossistema de vacinas, de terapias, nós vamos soltar para consolidar isso aqui nessa região metropolitana, em Nova Lima, em Belo Horizonte, para gerar a segurança para as famílias. E nós temos a independência, o conhecimento de produzir essas vacinas aqui, o IFA, tudo mais. E estamos tentando, com muita dificuldade, mas vamos ver se o professor Dari consegue, colocar o Laboratório 5 da Funér de pé, com a Central Nacional de Vacinas. O Laboratório 5 é um projeto que nós queremos fazer, mas estamos vendo, precisamos aí todos dar as mãos à Funér para ver se ela consegue fazer a reforma do dinheiro que nós estamos disponibilizando, 28 milhões, para fazer a reforma do Laboratório 5, para produzir IFA, para poder fabricar esses futuros desenvolvimentos do FMG, através de pesquisa, testagem, estudos, licenciamento na Anvisa, aprovação, e aí a produção poderia ser feita de algumas delas, lá no Laboratório 5 da FAPEMI. Pode passar para a FUNED. E nós estamos aguardando o professor Dari se movimentar para que isso aconteça. Outro projeto importante que nós estamos lançando hoje, em primeira mão, nessa comissão presidida por uma pessoa do seu quilate, e ao lado desse homem aqui, que, embora do campo, embora lá de Jacuí, embora da roça, é um grande apaixonado pelo conhecimento científico, pela inovação, o homem do interior que está aí para todo o Brasil, que é o Antônio Carlos Arantes, com a sua lei do marco da inovação, nós temos a certeza que o Antônio Carlos vai gostar desse programa. Antônio, nós queremos, o governador Romeu Zema quer fazer de Minas Gerais o estado de programadores desse país. Antônio Carlos, nós estamos com um problema na matemática sério, nas escolas privadas do interior, até aqui também, em algumas, aqui o nível de ensino da capital é a maior excelência do estado, está reconhecido aí nos próprios testes que existem do Enem, as aprovações de escolas particulares aqui são altas perante todo o Brasil, mas, de forma geral, nas escolas estaduais e até na rede pública do interior, a matemática, a lógica, tem sido uma dificuldade dos brasileiros. E não se faz, desde que os matemáticos desenvolveram a tecnologia binária, que é a base de programação dos contadores, porque aquilo, a máquina fala por uma linguagem, mas não é o português, nós vamos, nós fomos, não é isso, ela fala pela linguagem de símbolos, pela linguagem matemática, e a linguagem da programação é uma linguagem da lógica. E, para isso, nós temos tido muita dificuldade. Nós temos um grande apagão de mão de obra no país para a programação. Nós temos gente aqui, hoje, em Belo Horizonte, sendo saqueada pelos Estados Unidos e Alemanha, ganhando 60 mil reais, como o filho do professor coordenador aí da UFMG, que, inclusive, presta um serviço, trabalha nos Estados Unidos daqui, e até subcontratou dois colegas, porque está recebendo 60 mil reais por mês. Então, hoje, há uma necessidade muito grande. Você não está conseguindo formar aqui mão de obra, Antônio Carlos, aqui em Curitiba, em Uberlândia, em Juiz de Fora, em São Paulo, há um apagão. Falta empregos, empregos de seis, de dez, de vinte, de trinta, de quarenta, de cinquenta mil reais. Empregos de valor agregado alto. É preciso nós colocarmos nessa meninada a lógica da programação matemática. E o Tecpop Minas, o que é isso? Tecnologia Popular em Minas. Esse programa do governador Romeu Zema é um programa que procura fazer o quê? Primeiro, vamos aos municípios de menor IDH. Existe um edital, foi lançado hoje, você comunica aos seus prefeitos, o Antônio Carlos Arandes também. Esse edital, nós vamos comprar dois mil e quinhentos notebooks, ali está até desatualizado, e vamos atender os 100 municípios de menor IDH no estado de Minas Gerais. É um programa enxuto com 20 laptops para cada município, dois carrinhos aí que custam em média 600 reais cada um para colocar esses laptops, com a preparação para ser um carrinho também que joga o Wi-Fi naquela sala de aula. E esses 20 laptops vão acessar o nosso portal, o Tecpop Minas, que é um portal também com aplicativo, que aí vai buscar as profissões do futuro. Dentre as várias profissões do futuro que nós estamos contratando, nós queremos ser o estado programador do país. Nós queremos ser a Bangalore, lá da Índia, onde estão os maiores programadores da Índia. É um estado, Bangalore é uma cidade, está no estado da Índia, e Bangalore, ou Bangalore, como queiram falar, é um estado onde tem essa concentração de homens informados. Nós precisamos levar isso para o interior. E vamos começar, via portal, a fazer esses cursos, um primeiro já de 40 horas que nós estamos licitando para a programação. E estamos usando, aí sim, Dalmo, a sua sensibilidade, a sua brilhante vocação de sempre ter trabalhado para as startups nessa casa, aí com esses seus cabelos brancos, mas antenada ao que esses jovens idealistas de força têm, como disse o governador Romeu Zema, é muito idealismo idealismo e capacidade de trabalho e vontade de crescer e de empreender. E nós somos um governo que apoia o empreendedor. E aí, Antônio Carlos, a sua lei de startup vem com tudo. Nós estamos com a CyberGenes, uma startup que está aí, fazendo um trabalho de ensinar programação através de filmes, desenhos e jogos para crianças de 7 a 13 anos. Nós queremos colocá-la na nossa rede, estamos fazendo uma parceria voluntária com ela, ela vai disponibilizar esses jogos para que nós possamos ensinar crianças, jovens e adultos a questão da programação. Porque, vou dizer a vocês, quem não programar será programado. Nós queremos ser o Estado com capacidade de maior construção de programadores. Essa mão de obra forte que vai programar as máquinas, que vai programar todos os equipamentos das profissões do futuro que são imediatas com a tecnologia 5G e outras mais. E isso, Antônio Carlos, é muito importante através da sua lei. Então, nós temos também as profissões do futuro e vamos desenvolver esses cursos da lógica de programação matemática através de desenhos, através de filmes, através de jogos para as crianças de 7 a 13 anos no portal Tecpop Minas, no aplicativo Tecpop Minas, com aulas, nas prefeituras, com esses 20 laptops, com esses dois carrinhos para carregar e levar o Wi-Fi nas prefeituras de menor IDH do momento, que é a determinação do Romeu Zema de levar o progresso, o desenvolvimento às pessoas. Vocês já imaginaram, Antônio Carlos e Dalmo, daqui a pouco, os meninos programando numa cidade baixa IDH desse, recebendo um salário de 10, 12 mil reais numa cidade que tem um IDH baixo, que não tem um salário desse, seja a pessoa, 10, 15 pessoas ganhando isso lá, o movimento, o comércio e a atenção para isso. Então, nós precisamos, sem dúvida, desse programa que foi lançado hoje, o edital está aí no Diário Oficial de Minas Gerais. Para frente, por favor. Nós temos aí o Programa de Aceleração das Startups, o CID, que vocês conhecem muito, deu um sucesso notório, acelera as startups, desenvolve, muito bom, é um programa que está em todo Minas Gerais, criando tecnologias, inclusive, para a polícia militar, para os bombeiros, para os órgãos do Estado, para a EMATER, para vários órgãos do Estado. Pode passar. Nós temos o RUB, o RUB MG. Olha lá, são 84 instituições participantes, 435 conexões em tecnologia, 2,65 milhões em contratos firmados, 50 milhões aí na rede das instituições. Isso é um programa que vai voltar a fazer as suas reuniões mais presencialmente nesse ano que vem. Pode passar. O VUEI, que é ensinar o acadêmico, o teórico, o universitário a ser empreendedor. É uma também das determinações do governador Romeu Zema, procurar gerar empreendedores, homens e mulheres capazes de gerar renda, emprego, negócios, e aprender a aplicar a sua pesquisa, o seu conhecimento tecnológico, científico, em negócio. Então, o VUEI é essa ponte entre a academia e o mercado, preparando as pessoas para o mercado. É um programa criado pelo governador Romeu Zema, que está aí esse ano com aumento para o ano que vem de 10 vezes do seu tamanho, para nós incentivarmos esse empreendedorismo nas nossas instituições de ensino, na nossa academia, que é a maior rede do país, sem dúvida. Pode passar. O CIMI também está aí, é esse projeto de desenvolvimento do ecossistema, é um portal, tem o CIMI da data base também, que é os ecossistemas de inovação mineiros interligados, colocados, principalmente, a nossa preocupação com os nossos parques tecnológicos. Nós vamos acelerar esses parques tecnológicos em parceria com o Viçosa, com a FMG, com a Universidade Federal de Uberlândia, com as prefeituras da melhor forma possível. Pode passar. O Minas Livre para Inovar está aí com você, Antônio Carlos, é a sua lei, é o seu trabalho, é o apoio a essa lei estadual que você derivou de uma lei federal também, um brilhante trabalho e que hoje vai ser usado para o Ministério Público. Nós temos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de ontem nós fomos requisitados pelo Ministério Público de Minas Gerais, que quer dar um impulso na sua tecnologia. E nós vamos ajudá-lo com as startups. As startups, gente, têm sido um grande negócio para alavancar os trabalhos da Polícia Militar, segundo o comando da Polícia Militar, esse ano, a Ivari lá de Uberlândia, que é até de um judeu, fazendo trabalhos importantíssimos de segurança para a polícia para ser aplicado em todo o estado de Minas Gerais. E são trabalhos inovadores que virão por aí e que têm dado um resultado. E nós vamos também colocar essas startups, usando a sua lenda, Antônio Carlos Arandas, para nós podermos colocar no Ministério Público. O Ministério Público de Minas Gerais tem dificuldades na sua tecnologia. Hoje está em 26º na área de inovação tecnológica perante os Ministérios Públicos de Minas Gerais e nós queremos colocá-lo em décimo lugar entre os 26 estados do Brasil e vamos chamar as startups de Minas e do Brasil para ajudá-los num desafio de colocar a modernidade lá também tecnológica, ajudando o doutor Jarvas, que é um homem sério, é honrado e procura fazer uma grande administração e que me diz que vai usar a sua lei para contratar essas startups para tirar o Ministério Público dessa posição no ranking nacional para levá-la à décima posição durante a sua gestão à frente do Ministério Público. Pode passar. Olha, Antônio, é isso que eu tenho a dizer, é o que você falou, são pouco mais de quatro meses de trabalho, eu tenho aqui a minha equipe que está aqui, que eu gostaria de agradecer, a Luciana Quaresma, que é a nossa superintendente, que é uma pessoa brilhante, trabalhadora, o Pedro Embovaz, também superintendente, e o Pedro Embovaz é um superintendente importante que nós temos aí também na área de tecnologia e é muito importante ressaltar que a Luciana na área de superintendência, na área de pesquisa e tecnologia tem feito um bom trabalho, assim como na área de superintendência de inovação, o Pedro Embovaz tem feito também um brilhante trabalho. Eu quero agradecer a Maria Laura Starling, que também é diretora de Economia e Inovação e Economia Criativa, que está aqui presente, a doutora Ana Beatriz Rosa, assessora jurídica de pesquisa e tecnologia aqui presente também, a nossa Thelma Dias, também diretora da área de inovação lá com o superintendente Pedro Embovaz, a Thelma Dias, que faz também um trabalho são diretores que estão aí, a Ana Laura e a Thelma, estão aí há 30, 60 dias já nos ajudando. Então, é isso, muito obrigado, Dalmo, eu fico muito alegre e feliz de estar aqui ao lado de todos para apresentar o Traum de forma resumida o que nós temos feito nesses quatro meses à frente da Secretaria, fazendo isso tudo realmente, como se diz, temos que trocar o pneu do carro, acelerando o carro, é muito difícil, o governador teve o primeiro ano do Covid, teve o segundo ano o primeiro ano Brumadinho, o segundo ano Covid, o terceiro ano Covid, essas pandemias mundiais, catástrofes ambientais mundiais, tudo num governo só, tem eleição ano que vem, nós somos o quarto secretário em dois anos e meio, chegamos aqui há quatro meses, e estamos organizando isso com o apoio dele, do secretário Fernando Passari, do Matheus Simões e do Igor Eto. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa e, mais uma vez, agradeço a esses dois homens públicos e tenho muita fé neles para conduzir o desenvolvimento econômico nesta casa, que são Antônio Carlos Arantes e Dalmo. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª, caríssimo deputado Felipe Etchê, nosso subsecretário, dizendo a nossa satisfação escolher para este momento de nossa comissão o lançamento neste novo modelo da tecnologia, o Tecpop. Sabemos mesmo da sua capacidade de diálogo e, principalmente, dentro da ciência e tecnologia, que teve uma participação muito efetiva aqui na Assembleia. Quando V. Exª fala também da relevância da vacina, o FMG, eu quero estender também as nossas homenagens à Fiocruz. Sabemos a importância que tem hoje para Minas e para o Brasil. Há poucos dias tive o prazer de fazer uma visita técnica lá na Fiocruz. Sabemos realmente com a alta capacidade dos pesquisadores, dos professores, que participam ativamente nesse trabalho de pesquisa e empreendedorismo também. Agradeço muito V. Exª. Pela ordem de V. Exª. Presidente, eu queria só fazer aqui uma correção, porque é tantos projetos, tanta coisa nessa casa, que às vezes tem hora que a gente vacila. Então, eu queria pedir desculpa à Adriana Ferreira de Faria, porque a presidenta da Rede Mineira de Inovação, eu vou ver, Adriana. Depois nós vamos fazer, devido à questão dos protocolos, pode ficar pouco menos pessoas aqui em cima, mas nós vamos fazer de repente aqui, alguém fala e depois desce e a senhora poderia subir. inclusive, quando eu disse que a Fabiana me provocou, realmente, ela me provocou vários projetos, mas esse realmente foi provocado pela Rede Mineira de Inovação, através de V. Exª. e também do deputado Paulo Piau. Então, meus desculpas aí por falta de ter uma assessoria, me orientar melhor, isso eu acabei vacilando. Muito obrigado. Eu também quero justificar que é o que eu gostaria de falar mais desse brilhante trabalho da professora Adriana, lá de Viçosa, na Rede Mineira de Inovação, que é importantíssimo, e Antônio Carlos, e não há tempo, infelizmente, o tempo aqui é exigo, e o trabalho de vocês tem sido muito importante, e nós precisaremos destacar isso com os parques tecnológicos, que é a prioridade dela, que é uma guerreira e defensora desse processo. Conte conosco, viu, na frente da subsecretaria. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos justificar a ausência do presidente do CNPq, professor Evaldo Vilela, que manda aqui uma justificativa da sua impossibilidade de comparecer. Passamos a palavra agora ao ex-deputado Paulo Piau, que é idealizador do Parque Tecnológico de Uberaba, para ouvir as experiências que V. Exª tem, tem trabalhado muito, tornando-se realmente Uberaba como o grande centro tecnológico do país. Sua presença entre nós nos dá muita honra. Uma palavra à V. Exª. Muito obrigado, presidente Dalmo Ribeiro Silva, meu colega de parlamento aqui por bastante tempo, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento dessa audiência, dessa importante audiência pública. Cumprimentar aqui ao deputado Felipe Attier, nosso conterrano lá do Triângulo Mineiro. Ele, quando fala de Uberlândia, você precisa também lembrar de Uberaba um bocadinho, mas cumprimentar o Fábio Veras e o Fábio, alegria encontrá-lo, a Carla, para o Soberão, para a professora Adriana, aliás, a professora Adriana devia estar sentada aqui no meu lugar, porque ela que é a presidenta da Rede Mineira de Inovação. Verdade. Mas eu sei que a Assembleia valoriza muito o ex-deputado, outra razão que eu estou aqui, mas, na verdade, quem deve falar em nome da rede, aliás, eu não vou falar em nome da rede, eu vou fazer uma experiência só de Uberaba, mas a gente está ansioso aqui para ouvir a sua fala. Raquel, nossa colega, enfim, todos os presentes aqui do SEBRAE, presidente da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, enfim, todos que marcam presença aqui e que ouvem essa audiência pública. Eu vou ser, assim, bastante... Eu tenho quantos minutos, presidente? Quinze minutos. Quinze minutos. Eu vou ver se eu resumo até um pouco mais. Bom, a gente vai ficando mais experiente na vida, a gente vai associando as coisas. Então, me permita também fazer alguma correspondência com o que está acontecendo agora nesse momento. Durante a reunião do G20, presidente Dalmo, o Papa, sem nenhuma ideologia política, mas o Papa Francisco, ele disse o seguinte, é preciso respeitar o grito da terra e dos pobres. Então, eu estou colocando isso aqui porque é uma mensagem assim, tão ampla. Às vezes a gente fala assim, tem uma ideologia política aqui, mas não tem. Então, nós estamos falando aqui de uma reunião de inovação, esse projeto importantíssimo, esse substitutivo, que é um projeto de 2018, eu tive a oportunidade de ler e tudo, que o deputado Antônio Carlos Arantes representa. Então, ele tem uma importância grande e ele tem tudo a ver com essa mensagem do Papa sobre o grito da terra, respeitar o grito da terra e dos pobres. Na verdade, o conhecimento é a grande moeda do momento do mundo. E aqui vai uma primeira preocupação, uma primeira preocupação. Nós fomos colônia de Portugal por bastante tempo. Aliás, nossa independência foi nos anos de 1822. Mas a preocupação, deputado Felipe Atti, ela é tão grande hoje da gente estar cada dia mais, não sendo mais uma colônia de Portugal, mas uma colônia dos países que investiram em ciência, tecnologia, inovação na universidade, nas instituições de pesquisa. E quando a gente compara aqui o Brasil, com o resto do mundo, o Brasil é um fracasso em termos... Quando eu falo Brasil, estou falando de governo federal, de governo de Estado, das prefeituras, por que não dizer sim, da própria iniciativa privada, tudo é um complexo. Então, nós estamos muito distantes da aplicação. Existem grandes exemplos para o mundo afora, nós vamos entrar em detalhe aqui, de países que investiram maciçamente na ciência, tecnologia e inovação e realmente conseguiram avançar no seu desenvolvimento econômico. Isso gera emprego, evidentemente, gerando emprego, você está dando oportunidade para todo mundo, por isso que eu fiz associação aqui com essa fala do Papa Francisco. Quem leu o livro do Aldo Rebelo agora recentemente, o Quinto Movimento, vê lá também que ele diz o seguinte, o Brasil precisa, nessa quinta onda, precisa de desenvolvimento econômico, precisa de trabalhar distribuição de renda e precisa de fortalecer a sua democracia. São os três pilares que ele coloca no seu livro. Aliás, eu recomendo quem não teve a oportunidade que leia, que é um conteúdo histórico muito importante. Eu digo tudo isso porque os governos, de uma maneira geral, precisam de estar atentos para que esse fosso entre o conhecimento das nações desenvolvidas e o Brasil possa aumentar a cada dia. E o Brasil tem muito talento, o Brasil tem muito talento. Isso é como atleta de jogador de futebol, você vê cada menino de vase talentoso, mas às vezes não teve a oportunidade. o que está acontecendo hoje com essa área do conhecimento do Brasil é exatamente isso. Por que nós temos talentos? O Brasil é um país que produz, a professora Adriana depois pode dizer isso aqui para nós com mais propriedade, que ela está lá na nossa Universidade Federal de Viçosa, mas o Brasil é um país que participa efetivamente no contexto dos resultados da ciência, da tecnologia no mundo. Estamos aí praticamente entre os dez países que mais produzem. Agora, quando chega na inovação, nós estamos lá para os 50, 60, é mais ou menos isso, não estou com o número exato, ou seja, nós não conseguimos pegar nem o conhecimento que a gente produz aqui nos institutos, nas universidades, nas empresas de pesquisa e transformar isso em benefício. Quando o deputado Felipe Etia fala dos seus programas aqui, eu anotei todos aqui, deputado Felipe Etia, é aquilo mesmo, o conhecimento tem que chegar lá na ponta para que as pessoas realmente aproveitem daquilo para a melhoria da vida de todos. O conceito é esse mesmo, está correto, está certinho. Então, eu fico muito preocupado, porque eu sou da empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais, me afastei de lá agora em aposentadoria, mas acompanho de perto a nossa EPA-MIG, fiquei torcendo pela nossa FUNED estar na linha de frente quando se falou de COVID, e percebo também a Embrapa com relação ao seu movimento, a Embrapa que é uma grife internacional, reconhecida mundo afora, mas passa por momentos difíceis também, então não estou apontando o dedo para governos, estou dizendo o seguinte, um problema que a gente tem de uma maneira generalizada, e por que eu falo que nós temos talento? Exatamente porque é como se fosse, é como se fosse, temos muitos talentos, muitos bons jogadores, mas não faz gol, por que não faz gol? Porque não tem foco, então quando eu vejo o deputado Felipe Etia mostrar o foco de Minas aqui, eu fico feliz, porque um país que não tem foco, o que acontece? Os pesquisadores são culpados por a gente não transformar ciência e tecnologia em inovação, em contribuição efetiva para a sociedade melhorar de vida, eles não têm essa responsabilidade, a responsabilidade exatamente de governo, esse foco tem que ser claramente estabelecido para que a gente faça força, todos numa mesma direção, focada em alguma área, você falou muito de agronegócio, e correto, é um ponto que o Brasil tem de competição internacional forte, então é uma linha de definição, de determinação, que se a gente quiser correr, focar tudo, a gente acaba não sendo boinado. Então, feitas essas observações, eu quero aqui também dizer de um defeito o nosso Brasil, para entrar no problema Uberaba, viu, gente, que é a questão de foco. Eu comparo aqui, foco em pesquisa e foco na nação também. Eu fico comparando, eu estive na China duas vezes em 2018 e entendi bem como é que funciona aquele país, que é um país de economia estatal, diferente dos Estados Unidos, que é uma economia privada, quer dizer, o modelo é diferente na execução do setor produtivo, mas os dois com sucesso. ou seja, o setor produtivo é o foco. Quando o Aldo fala que o desenvolvimento econômico é um dos elementos para a gente realmente fazer o Brasil avançar, ele tem razão, porque emprego é alguma coisa que dá oportunidade para todos de ascenderem nessa escala social da vida. Mas eu quero entrar aqui agora especificamente no tema que foi proposto, que é o Uberaba, pedindo permissão aqui para a Raquel, que é a nossa craque nessa área do parque tecnológico, da inovação. E lá em Uberaba foi um modelo diferenciado. Normalmente, os parques tecnológicos nascem junto a uma universidade. E a gente sabe que o setor produtivo no Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande com o setor produtivo, ou a universidade com o setor produtivo, ou o setor produtivo com a universidade, coisa que os americanos já avançaram muito em relação a colocar o poder público à universidade a serviço do setor produtivo. Aqui já ainda tem muita marra, acha que é uma relação espúria, etc. Então, o Uberaba, como a universidade nossa, a Universidade Federal do Treino Mineiro, ela não avançou em abraçar a criação do parque tecnológico de Uberaba, a prefeitura de Uberaba avançou. Isso há 30 anos atrás, aliás, mais de 30 anos. Isso não é coisa agora recente, nem coisa do meu governo, que eu fiquei oito anos lá, deixei o governo agora no final de 2020, mas esse processo vem desde o início dos anos 90. Ou seja, manter visão de pessoas de que realmente transformar esse conhecimento em inovação, em produto, processo, realmente seria alguma coisa interessante. pegamos lá uma fazenda experimental do Ministério da Agricultura, hoje de propriedade da Embrapa, e ali, que era uma área ameaçada pelos sem terra e pelos sem tetos, quem acha que a área pública não é invadida, é, basta ver o Uberlândia, lá o Glória, Felipe Batier. E várias outras. Foi invadida, o governador Valadares, e, portanto, ali a gente tinha uma ameaça e dessa ameaça a gente fez o projeto do parque tecnológico. Então, um projeto difícil de avançar porque não tem pressão social, alguns doidos que vão à frente e falam vamos nesse caminho, mas, felizmente, o nosso deu certo, é um dos três ou quatro parques tecnológicos ativos em Minas Gerais hoje, além do BHTEC, Viçosa, Itajubá, Uberlândia, Lavras, todos avançando e juiz de fora, mas o nosso já em produção. Tanto é que a gente foi premiado em 2017 como a sexta cidade que mais produziu startups no Brasil, incluindo as capitais. Então, veja ali de uma coisa que nasceu da prefeitura de Uberaba, quer dizer, hoje tem um sistema, tem uma parceria efetiva com o Embrapa, com a IPAMI, com a Universidade, com o Instituto Federal, com universidades filantrópicas, privadas, ou seja, criou um ambiente de inovação realmente bastante significativo. Então, quero aqui dizer que uma lei que venha dar segurança jurídica para essa questão da inovação, deputado Antônio Carlos, ela é fundamental. Ao ler o projeto, eu sempre fico preocupado e talvez aqui não seja o momento adequado, mas depois com essa lei pronta aqui, promulgada pelo Executivo. A marra financeira é importante, eu sei que o Legislativo não pode criar despesas para o Executivo, mas ela pode dar diretrizes, porque as leis, muitas vezes, elas tornam-se inócuas, porque a intenção é muito boa, mas na hora de executar, onde é que está o aparato, o suporte, sobretudo o suporte orçamentário? Eu sei que a nossa FAPMIG está por trás de todo esse processo, mas precisamos de encarar, como já disse o nosso deputado Felipe a tia aqui, nesse norte, nesse rumo, a parte da inovação realmente com bastante foco, o Brasil precisa disso e Minas precisa disso realmente. Então, é só trazer essa experiência, porque o Uberaba criou, com o apoio efetivo do SEBRAE, efetivo, um ambiente de inovação na cidade, e eu, quando fui convidado pela Rede Mineira de Inovação de ser conselheiro, que faço isso voluntariamente, com muita alegria, então, eu aconselhei para o presidente Adriano o seguinte, nós precisamos de criar um ambiente de inovação nas cidades, nas cidades, e eu coloco o Uberaba até como exemplo, como eu disse aqui com a participação do SEBRAE. O projeto Empreendedorismo na Escola Pública Municipal é um show, um show, porque, se a gente não consegue mudar a cabeça muito assim, com muita velocidade do adulto, a criança, ela absorve isso com uma facilidade muito grande. Então, esse ambiente das escolas, do empreendedorismo, ou seja, para que uma criança não tenha em mente apenas ter um emprego público, fazer um concurso público, ou estar em uma grande empresa privada, ela também pode ser dona do seu próprio negócio. Então, eu quero aqui dizer que esse projeto é um dos projetos que eu mais gostei enquanto prefeito de Uberaba, porque aquilo dava alegria, dava gosto, engajamento dos professores, dos educadores, dos meninos que viam uma expectativa, uma esperança além, e é isso que muda um país, isso é que faz a pressão positiva, até mesmo para os órgãos de ciência, tecnologia e inovação. Criamos uma parceria efetiva com as universidades, com os institutos de pesquisa, cinco parques labs, não é, Raquel? Funcionando ativamente com startups, o weekend é a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente vê jovens, 120, 150 jovens participando de uma startup, um weekend, um hackathon, exatamente no fim de semana, que todo mundo podia estar inabalada, mas ali sábado, domingo, o tempo todo, tentando descobrir alguma coisa diferente, um produto, um sistema, um processo. Então, eu queria dizer sim, Uberaba, acho que serve nesses dois aspectos, nessas parcerias do empreendedorismo e na parceria com as instituições de ciência e tecnologia, inovação, serve como modelo. Sei que tem muitas cidades também que fazem isso com muita propriedade, mas a gente conseguiu avançar muito e talvez seja um dos motivos que em 2017 a gente tenha conseguido essa marca, já tem startup de Uberaba voando o mundo afora, já está lá dentro do Parque do Silício, selecionada entre 500 startups para ir lá para o Vale do Silício e, portanto, acho que é isso que nós temos que avançar. Então, fica aqui nessa recomendação, esse aplauso a essa medida desse projeto que é o 55831 de 2018, mas com essa observação de que precisamos deixar todas as linhas programáticas para que realmente o executivo possa valorizar e possa priorizar a inovação como um instrumento realmente de desenvolvimento e de oportunidade para as pessoas. Então, fico aqui à disposição. se eu puder acrescentar mais alguma coisa, mas eu fico ansioso para ouvir a professora Adriana e gostaria muito que a Raquel tivesse uma oportunidade também de deixar aqui a sua mensagem em momento oportuno. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela sua brilhante colaboração, como sempre. Passamos a palavra agora à senhora Carla Batista Ribeiro, analista do SEBRAE. Muito obrigado pela presença. Pedimos que Vossa Excelência use a máscara, se possível, obrigada. Vai atrapalhar um pouco a voz. Me desculpe, eu achei que ao falar eu poderia tirar só para melhorar. Estão me ouvindo bem? Não pode. Bom, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, deputado Adalmo Ribeiro, Silva, presidente da mesa, e em seu nome cumprimentar todos os demais integrantes e autoridades. E cumprimentar também todos os participantes. E já que eu comecei quebrando um protocolo, eu vou quebrar mais um pouquinho, o deputado Adalmo, se me permite, fazer uma menção especial às pessoas que realmente fazem os agentes de inovação. Juscelia, que eu conheço aqui particularmente, Adriana e Raquel, e no nome de vocês três, homenagear quem faz a inovação acontecer no território. Eu não vou brincar que vocês pegam no chifre do boi, mas vocês pegam no chifre do chip, da biotecnologia, etc. Muito bom contar com vocês nesse movimento de construção de políticas públicas. Eu queria parabenizar essa casa por estar discutindo esse tema tão relevante. Pessoalmente, eu acredito que a inovação é o principal fator de desenvolvimento econômico e de diversificação da matriz econômica. A gente, por isso, trabalha com isso no SEBRAE. E o SEBRAE Minas tem fortemente incentivado duas abordagens para favorecer a inovação. Uma é nessa melhoria de ambiente que o Paulo trouxe tão bem com a criação de ecossistemas, com o fortalecimento dos mecanismos de inovação, inclusive em parceria com a Rede Mineira de Inovação, porque a gente acredita que a inovação acontece nesses locos, a inovação acontece no município, acontece nesses ambientes, nos habitats, nos mecanismos. Então, é lá que a gente precisa fortalecer, aprimorar. E o outro ponto é no negócio em si, no pequeno negócio de base tecnológica e nas startups. A gente atua desde o processo de educação até o processo de aceleração e crescimento. Então, é extremamente importante a gente ver que o Estado está trabalhando questões ligadas à segurança jurídica. Gostaria muitíssimo de reforçar a fala do Paulo. Por quê? Porque a lei precisa chegar nesses locais, precisa chegar na incubadora, precisa chegar no parque, e precisa chegar para o uso do empreendedor. Então, ela precisa ser simples, aplicável e ter os mecanismos que garantam esse investimento a esses programas para que a gente não possa ficar refém dos principais, um dos principais problemas que a gente tem hoje, que eu chamo que é os espasmos de investimento. O processo de inovação tem uma cadeia de valor muito importante que não pode ser interrompida. Então, a gente tem que prever espaços de investimento em todos esses momentos da cadeia de valor. desde o processo de ideação até o processo de escala. Reforço que todas as histórias de países e de locais que fizeram uma virada significativa fizeram o que foi abordado aqui anteriormente por vocês. Além do mecanismo, a preocupação com a construção do foco para direcionar todos os esforços da governança, não só do poder público, não só do investimento público, mas da governança. isso é fundamental. Um dos maiores desafios que hoje nós temos, se me permitem, é convergir todos os esforços de inovação. Nosso processo de inovação é muito fragmentado. Nós temos boas leis, nós temos excelentes talentos, nós somos um Estado abençoado para a maior rede de conhecimento científico instalado em Minas Gerais. Então, o que a gente precisa é desse foco, desse somar de esforços de todas as instituições. particularmente, acho que, se me permitem uma contribuição para o processo da lei, a gente precisa ser um pouco ousado nas questões de internacionalização. Acho que a gente precisa favorecer as conexões dessa rede, das universidades, das startups e das spin-offs com as outras pequenas empresas de base tradicional. Nós temos um desafio enorme que a COVID nos mostrou de digitalização dos pequenos negócios, como que as nossas universidades e nossas startups poderiam ajudar a competitividade desses pequenos negócios. A gente precisa ampliar a conexão com grandes empresas, com o governo desses instrumentos e a gente precisa ampliar a conexão com outros países e outros territórios, porque inovação é mobilidade, inovação é movimento de conhecimento. Então, assim, a gente precisa pensar e a gente conversa muito, né, professor Hidrano, sobre estratégias que na inovação chama de cross-border innovation, que nada mais é do que permitir esse trânsito de conhecimento, essa rede de conhecimentos a gente precisa criar uma estratégia de posicionamento para que o nosso Estado seja extremamente atrativo, né, um posicionamento que crie políticas inclusive de soft land, por que não trazer outros profissionais, por que não trazer outras startups para se fechar aqui? E isso tudo faz parte de uma estratégia coletiva, de visão, de uma pactuação para o nosso Estado. A lei é um importante movimento, ela nos dá, como bem disse, o deputado Paulo, a nossa segurança jurídica, mas nós precisamos de ter um planejamento, um pacto de inovação para o Estado de Minas Gerais. É essa uma provocação que eu gostaria de fazer em nome do SEBRAE, e eu acho importantíssimo ser nessa casa pelo pioneirismo de discussão que vocês já vêm fazendo, que vossas excelências já vêm fazendo, com o marco legal de startup e com, agora, a adaptação do marco legal de inovação. Então, assim, eu acho que, mineiramente falando, nós estamos com a faca e o queijo para dar uma grande virada, porque nós temos talento, nós temos a vontade política, que o legislativo é fundamental nesse processo, e fica aqui o convite para a gente não terminar essa discussão só em cima da lei, que é um importante instrumento, mas avançar para esse grande pacto de inovação para o Estado de Minas Gerais, porque, mais uma vez, a inovação é que vai nos posicionar, vai gerar qualidade de vida e vai resolver boa parte dos problemas que a gente tem econômicos, sociais, que nós temos. É basicamente isso o meu recado e agradecer a oportunidade por estar aqui com pessoas tão mais competentes do que a mim para discutir inovação. Obrigado, V. Exª, pela sua participação conosco. Queria pedir licença a todos e a todas em decorrência de um compromisso que temos que participar de uma audiência externa. Quero pedir licença, passar, inclusive, a condução dos trabalhos ao caro deputado Antônio Carlos Arantes, agradecer a presença de todos e, antes, também, convidar a Adriana Ferreira Faria, presidente da Rede Mendes de Inovação, para participar na mesa conosco. com licença. Gostaria de passar a palavra agora. Obrigado, deputado Dalmo, por estar sempre presente, contribuindo com os projetos importantes desta casa. Gostaria de passar a palavra agora para o Dr. Fábio Veras, que é do sindicato das empresas de tecnologia. Dez minutos, por favor. Bom dia a todos. Deputado Dalmo, está saindo. Presidente Arantes, represento aqui o Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia de Informação. Hoje são 5.800 empresas de tecnologia em Minas. Temos feito um trabalho muito forte na área de superar esse gargalo da formação profissional e promover o ecossistema de desenvolvimento de negócios tecnológicos. Temos no senhor, deputado Arantes, e no deputado Dalmo, os grandes parceiros, essa dupla, mais do que dinâmica, que carregou a inovação e trouxe a inovação para dentro da Assembleia Legislativa de Minas. A gente se orgulha mesmo muito de ser amigo e parceiro dessa iniciativa. E mais do que falar do projeto de lei, caro Arantes, eu quero dar um contexto a todos aqui, porque somos uma confraria, todos, começando aí pelo deputado Paulo Piau, ex-prefeito, um político ímpar no seu requinte intelectual, na sua capacidade de execução, que está aqui acompanhado da Raquel também, que sempre foi referência de inovação, Mauro Carrusca, Adriana, da Rede, a Carla, o Nilo, enfim, e o Felipe Atier, que também fez uma apresentação incrível. Dizer, viu, deputado Arantes, antes de falar rapidamente do projeto, que a mudança de paradigma, ela não se dá em saltos, como as pessoas podem achar. Tanto a tecnologia, como alguns valores, eles vão se transformando com o tempo e, quando menos se vê, você está rodeado de uma inovação que passa a ser ali um novo normal. E o senhor, e o deputado Dalma, especialmente, sem tirar o mérito de toda a Assembleia, tem uma contribuição decisiva nisso. Quando, do final aqui do Marco Legal, teve algumas pessoas de um partido político que entenderam que Startup era coisa do Partido Novo, criou-se um falso dilema bastante esdrúxulo e que, graças a Deus, foi superado, inclusive, reconhecer aqui, viu, Arantes, o papel do deputado estadual Virgílio Guimarães, muito importante para fazer esse mal-entendido e despolitizar essa questão. E, como espelho disso, também no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco conduziu rapidamente também a aprovação do Marco, lá das Startups, que são legislações irmãs, muito assemelhadas, e foi muito bacana ver como, aqui na Assembleia, os senadores, naturalmente, com as limitações de compreensão de vocabulário, de jargão e também do entendimento, porque é um assunto especializado, é um assunto mais de nicho, debatendo as expressões como pitch, investimento. Então, realmente, Arantes, você e cada um dos que estão aqui, à sua maneira, lideraram a mudança de paradigmas. Hoje a gente vê o ex-deputado Felipe Etchier aqui descrever de uma maneira tão vigorosa o esforço do Partido Novo, a gente vê o Estado de Minas Gerais falando na importância de programação para a educação, que é uma bandeira que o Sindinforo adotou já há muito tempo também, escolas públicas, enfim, é uma alegria muito grande a gente estar nesse novo momento. E eu quero reconhecer e agradecer a Vossa Excelência por isso. A lei, Arantes, ela é um upgrade sobre a liderança da Rede Mineira de Inovação, contribuição de todos, mas reconhecendo a liderança da Adriana, ela é um passo sequente nessa evolução do marco legal das startups e tudo isso que você tem capitaneado. De novo, destacar a sua liderança, Arantes, porque nenhum deputado estadual assumiu essa bandeira como você e o Dalmo. e isso é fundamental porque isso rompe barreira, isso cria uma nova verdade, cria até um ciúmes positivo aí, que faz com que outros também queiram ter iniciativas semelhadas. Então, nós que somos do ecossistema de negócios tecnológicos, inovadores, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a inovação, ela se dá sempre contra o vento, deputado. Até por ser uma inovação, por ser novidade, via de regra, o empreendedor ouve que não vai dar certo, que aquilo não funciona, que já existem iniciativas semelhantes, etc. É como se a gente visse a câmera digital do celular pela primeira vez, o seu protótipo, pesava 20 quilos, então, quem é que ia falar que aquilo ia revolucionar, ia criar uma empresa de um trilhão de dólares como a Apple, ainda que nascida no laboratório da Kodak, que não soube aproveitar daquela tecnologia? E, realmente, deputado Arantes, Piau e a todos aqui, a gente não tem como negar, e aqui é o caminho para encerrar, que hoje, a parte, as pessoas têm uma confusão, os leigos, de entender TI como o suporte de informática, infelizmente, é um senso comum muito apequenado, o helpdesk, e, na verdade, é o que o deputado, esse deputado Filipe Thier, tratou aqui com muita competência, e o Arantes trata com competência também há muitos anos. hoje, as grandes empresas de Minas e do Brasil, elas têm equipes de desenvolvimento de tecnologia que são maiores do que muitas das empresas de TI em si. Se eu pegar o Mousimina, se eu pegar um Banco Inter, se eu pegar o Marcelor Metal, que tem até uma empresa própria nossa associada, a Celor Sistemas, são muito robustas, e essa demanda por desenvolvedor está fazendo a transformação. Mas eu digo isso porque o nosso meio é envolto em gírias em inglês, às vezes, expressões da vez, que mais confundem do que esclarecem. O fato é que, se a gente for analisar o PIB das grandes potências do mundo, nove, dez em dez, as empresas de tecnologia respondem por uma parte muito expressiva do PIB, e todos sabemos, para não usar chavões aqui, que isso aconteceu nos últimos dez, quinze anos. Então, para efeito da história da humanidade, essa janela curta do ciclo da transformação, que acontece cada vez mais rápido, os países que não se apropriarem disso, eles vão ficar para trás, porque a guerra não é da tecnologia, como a gente entendia antigamente, é da competitividade para a nova economia, e ela é transversal, a tecnologia não é apartada de nada. O agronegócio tem que ser intenso em tecnologia, o varejo, a indústria, todos os segmentos, sem exceção, eles sofrem um impacto positivo ou negativo. Saiu um estudo recente do Reino Unido, deputado, que depois eu vou até trazer aqui para o registro da comissão, do senhor, talvez até recomendar que a Assembleia faça uma tradução, mostrando como a presença de cursos tecnológicos, seja no nível de mestrado e doutorado, no nível de graduação, no nível de cursos técnicos, e até no curso livre, vamos chamar o ecossistema de formação tecnológica, como eles são determinantes para a atração de empresas de tecnologia. Então, é muito importante, viu, Arantos, você que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, que nós estamos convencidos, não por preferência pessoal, mas que tem um futuro político grandioso nesse Estado de Minas Gerais, em voos ainda mais altos, esse é o nosso desejo e torcida, que, se nós não fortalecermos a base de formação, as empresas irão para outros lugares, irão para São Paulo, irão, enfim, porque o conteúdo de força, de trabalho, ele é cada vez mais disputado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon fez um processo alguns anos atrás de disputa de cidades para ver onde instalar a nova sede e assim vai. E a gente tem que liderar isso em Minas, Arantes. Esses programas que o Felipe Etiel colocou merecem todos os aplausos e são sensacionais, mas são absolutamente insuficientes ainda, e não estou aqui deixando de reconhecer, porque é o início, é a primeira vez que o Estado assume isso de uma maneira consistente para a gente fazer a diferença no mundo. Hoje a gente nem arranha em termos de número de formantes na área tecnológica. Então, dito isso, é um orgulho ser parceiro de todos os senhores presentes, parabenizar pela iniciativa não só do projeto de lei, mas de congregar todas as pessoas que estão aqui e tantas outras que não estão aqui, porque isso tem feito uma diferença muito grande para o futuro nosso e dos nossos filhos. Muito obrigado, Arantes. Muito obrigado, muito obrigado, Fábio Veras. Gostaria de agradecer, não só por esta audiência, mas está sempre conosco, nos orientando e participando das ações de inovação. Eu vou passar a palavra para a professora Fabiana Menezes, que ela está online e parece que ela tem um outro compromisso, e agradecer mais uma vez por ser nossa incentivadora, não só neste projeto, como em outros projetos também, que está virando realidade aqui nesta casa. Está nos ouvindo? Professora Fabiana. Bom, então, enquanto ela prepara, vamos passar então para a Adriana, da Rede de Inovação Mineira de Tecnologia. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria poder estar aqui representando a Rede Mineira de Inovação, que há mais de 20 anos presta serviços de muita importância para o nosso Estado, para o desenvolvimento econômico em apoio à sociedade. Gostaria de cumprimentar o deputado Carlos Arantes e agradecê-lo profundamente por essa oportunidade. Nós fomos orientados pelo nosso deputado Paulo Pial a fazer essa solicitação e, graças ao trabalho da sua equipe, nós fomos prontamente atendidos e agradecemos ao senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, apresentarmos e discutirmos essa questão desse substitutivo do projeto de lei 5.381, que é extremamente importante para o Estado e para os nossos ambientes de inovação. Deixo aqui o meu agradecimento ao deputado Adalmo Ribeiro pelo trabalho também em favor da ciência, tecnologia e inovação e do nosso deputado e subsecretário de ciência na pasta de ciência, tecnologia e inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o senhor Felipe Etchier, qual também já tivemos a oportunidade de estabelecermos e agradecer à secretaria e à equipe da secretaria e que têm sido importantes parceiros nosso ao longo dessa caminhada, especialmente nessa atual gestão do nosso governador. Gostaria de agradecer ao deputado Paulo Pial, nosso conselheiro, pela sabedoria, pela oportunidade, pelas portas que nos abrem. O apoio institucional, ele é tão importante quanto o apoio financeiro, nós precisamos dele e agradecemos. queria agradecer à Carla e ao SEBRAE, que são parceiros de primeira ordem. É difícil pensar nas ações dos incubadores e dos parques tecnológicos sem pensar no SEBRAE e nas ações que nós realizamos. E agradecer ao professor Beirão, agradecer à FAPEMIG, que tem sido, sem dúvida nenhuma, a grande apoiadora, não só institucional, mas financeira, das ações que nós fazemos no âmbito dos nossos ambientes de inovação, particularmente às incubadoras de empresas e aos parques tecnológicos. Queria cumprimentar a minha colega, diretora da Rede Mineira de Inovação, Raquel Rezende, a minha colega de trabalho, Juscelia, que está aqui também, membro do Conselho Fiscal da Rede Mineira de Inovação, e, em nome de vocês, cumprimentar todos os nossos ambientes de inovação. Bom, eu estou aqui e você é sempre a professora Adriana. Eu acho que é isso que me caracteriza, é isso que me habilita, eu estou aqui nessa condição de técnico. de alguém que trabalha, que está lá na ponta e que estuda a questão da ciência, tecnologia e inovação, e que me sinto aqui numa oportunidade muito privilegiada de falar um pouquinho, e ter essa oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre essa questão do projeto de lei. E, nesse sentido, queria cumprimentar a professora Fabiana, que eu sei que tem trabalho dela aqui, da equipe dela, do observatório dela, que é a nossa colega na Câmara Especial de Políticas Públicas da FAPMIG, que eu acho que foi um gol de placa da FAPMIG a criação dessa Câmara Especial de Políticas Públicas. E aí, deputado Carlos Arantes, essa Câmara já avaliou nos últimos dois anos a prestação de contas técnicas e financeiras de mais de 200 projetos ao longo, talvez, de 15, 20 anos. E é isso, talvez, que nos dá aqui um pouquinho de feeling e de conhecimento para trazer alguma contribuição para esse projeto de lei. Eu queria só contextualizar para poder fazer algumas observações aqui, que, se possível, possam contribuir com o projeto, que, inicialmente, inovar é muito difícil. Fazer inovação de base tecnológica, porque a inovação, por definição, ela tem que ser produto, processo, serviço, que chega no mercado, que gera nota fiscal. Isso é muito difícil, é uma dificuldade de todos, não é um privilégio nosso aqui no Brasil. Só que nós estamos 30 anos atrasados. Então, quando nós olhamos que nós somos a oitava, a décima segunda economia do planeta, pode depender do câmbio um pouquinho, mas que nós somos um dos maiores países do planeta, quando nós olhamos que nós alimentamos um bilhão de pessoas, utilizando apenas 8% do nosso território, que nós temos uma grande capacidade de ciência e de tecnologia, mas que nós ocupamos atualmente a posição de número 60 no ranking de inovação, eu acho que isso não condiz com o potencial do país. E mais grave ainda, quando nós analisamos que em 2011, 2012, nós estávamos na posição de número 42. Então, quer dizer, nos últimos anos, apesar de sermos detentores de quase 2% da publicação mundial de artigos, nós não avançamos na questão da inovação. e a inovação é muito importante por definição, justamente porque ela gera o valor econômico, é a capitalização do conhecimento. Então, está muito claro que nós temos uma dificuldade de converter ciência, tecnologia em inovação, esse gap que nós chamamos na literatura de vale da morte. E o que a literatura e a prática nos apontam para que nós possamos caminhar nessa questão do processo de inovação? É interação, universidade, empresa, governo. Então, se por definição inovação é produto, processo e serviço no mercado, então quase que por definição quem é fácil são as empresas. Por outro lado, a matéria-prima para a inovação é o conhecimento, no caso da inovação de base tecnológica, conhecimento científico. Não só pelos resultados dos projetos de pesquisa, de ciência e tecnologia, mas principalmente pelo capital intelectual que nós temos, porque são as pessoas que fazem com que a inovação aconteça. E nesse contexto, quando eu falo as universidades, eu estou colocando aqui as instituições de ensino superior de uma forma geral e os institutos de pesquisa. Por outro lado, nós precisamos de marco regulatório, daí a importância do projeto de lei. Nós precisamos de um ambiente seguro juridicamente e nós precisamos de apoio institucional e financeiro, que prioritariamente ele é público no mundo inteiro, mas que ele precisa ser perene ao longo do tempo. Alguns colegas já colocaram aqui essa dificuldade de nós mantermos a perenidade do apoio, dos recursos e da política. Nesse sentido, o projeto de lei é muito importante, porque ele estabelece políticas de longo prazo. Nós precisamos que as coisas estejam realmente claras no papel como política e como lei e não ficarmos à deriva de políticas de governo e não de políticas de Estado. Então, essa interação universidade-empresa-governo, ela está aí na literatura, ela é muito importante. Tem algumas questões do projeto de lei aqui, que observamos em alguns artigos que falam dessa interação, mas às vezes falta ali um elemento importante desse modelo de interação universidade-empresa-governo, que são as organizações intermediárias, que são aquelas que fazem com que essa interação aconteça. E, nesse sentido, os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas, o núcleo de inovação tecnológica, as aceleradoras, ou mesmo um ente como o SEBRAE, muitas vezes fazem com que essa relação aconteça. E um outro elemento importante dessa interação universidade-empresa-governo, além das organizações intermediárias, é o papel das universidades empreendedoras. Nós precisamos sair de uma universidade que já faz muito bem, apesar das dificuldades, ensino, pesquisa e extensão, e trazermos para os pilares a questão do empreendedorismo e da inovação como um pilar das universidades. Nesse sentido, a questão dos parques tecnológicos das incubadoras de empresas é muito importante. As nossas incubadoras de empresas ao longo dos últimos 15, 20 anos já ajudaram a criar mais de 800 empresas de base tecnológica. No último censo das startups que nós tivemos em 2017, posteriormente tem alguns estudos, nós vamos ter em Minas Gerais da ordem de mil e poucas empresas de base tecnológica e startups. Isso diz da importância das incubadoras de empresas. Essas empresas têm uma taxa de sobrevivência ao longo dos últimos 20 anos de quase 65%. Essas empresas vinculadas às incubadoras de empresas aos parques tecnológicos, elas faturam anualmente recursos da ordem de 400 milhões de reais e geram 7 mil empregos. Porque eu acho que o primeiro artigo da lei, deputada, ele é muito importante nesse sentido, porque a ciência, tecnologia e inovação é a favor do desenvolvimento econômico social. e ela traz ali uma questão importante que são as desigualdades. E nesse sentido, eu acho que a rede mineira de inovação tem muito a contribuir. Por quê? As nossas 21 incubadoras, duas aceleradoras e os nossos parques tecnológicos, a maioria absoluta estão no interior. Então, são agentes que têm um poder de capilaridade muito grande para executar políticas públicas e nós não estamos usando esse poder que nós temos. A maior parte das nossas incubadoras, a maior parte absoluta está vinculada a alguma instituição de ensino superior, seja ela, que na lei fala das ICTs mineiras, das instituições científicas e tecnológicas do Estado de Minas Gerais, sejam elas estaduais, sejam elas federais, sejam elas privadas. E a maior parte dessas incubadoras, elas estão vinculadas a essas instituições. Nós temos hoje no Estado de Minas Gerais quatro parques tecnológicos em efetiva operação. O Parque Tecnológico de Viçosa, que entrou em operação em 2011, isso é importante, em 2011. Por quê? Porque parques tecnológicos são instrumentos de desenvolvimento econômico no mundo inteiro. E a literatura nos diz que eles levam 15, 20 anos para que os resultados possam ser alcançados. E nós falamos de sustentabilidade financeira para além da sustentabilidade econômica. Então, vejam bem, os nossos parques tecnológicos são extremamente jovens, precisam de apoio. Se não receber o apoio, eles vão morrer e nós não vamos colher os frutos de todos os investimentos que já foram feitos ao longo desses últimos 10 anos. Nós vamos ter o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, nós vamos ter o Parque Tecnológico de Uberaba e o Parque Tecnológico de Itajubá. Todos eles, de alguma forma, ancorados nas suas universidades. Então, esse modelo, ele representa isso que nós estamos falando, de interação entre as empresas, o governo e as universidades capitalizadas por essas organizações intermediárias. Aqui nós estamos falando da Rede Mineira de Inovação Importante das Incubadoras e dos Parques que ajudam nesse processo. No Brasil, hoje, nós temos 55 parques tecnológicos em operação que abrigam cerca de 2 mil empresas de base tecnológica que faturam 4 bilhões de reais por ano. Esse número é importante. Por quê? Porque se nós pegarmos todos os investimentos que já foram feitos em parques tecnológicos nos últimos 15 anos no Brasil, sem considerar o valor do dinheiro no tempo, nós estamos falando de 5 bilhões de reais. Quer dizer, um ano de faturamento dos parques, das empresas vinculadas ao parque, quase que pagam todo o investimento, quase que é da mesma ordem de montante de todos os investimentos públicos realizados e geram 40 mil empregos de qualidade. Em Minas Gerais, eu já falei esse número, 7 mil, das incubadoras e dos parques, e dos parques no Brasil, 40 mil empregos de qualidade. Qual a importância do emprego de qualidade? Porque tem um estudo da Associação Nacional de Ciência nos Estados Unidos que diz o seguinte, para cada emprego de qualidade, eu gero três outros empregos. Então, a ciência e tecnologia, como realmente um fator indutor de desenvolvimento econômico, ela é viável quando nós fazemos a capitalização do conhecimento e que ele chega para fins de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, em relação ao projeto de lei, tem algumas coisas importantes que eu gostaria de mencionar, que de repente nós conseguimos aqui robustecer o projeto. Primeiro, a questão do interior. ela tem que ser clara realmente como uma política, ela tem que ser destacada. Se a gente não fizer essa diferenciação e tratar as ações de ciência, tecnologia e inovação no interior, como nós fazemos nas grandes cidades ou na capital, isso pode ser um problema. Vou dar um exemplo bem prático em relação a isso. Um dos principais fatores de povoamento de parques tecnológicos é a atração da empresa âncora. Então, nós precisamos ter claramente, não sei se é na lei, se é na política, como é que nós faríamos, ações efetivas de atração de empresas âncoras para o interior, onde nós temos as universidades federais, as universidades estaduais e os parques tecnológicos operando. Levar uma empresa âncora para o Parque Tecnológico de Viçosa, para o Parque Tecnológico de Uberaba ou para a Unifei ou para os outros parques que estão em processo de planejamento e implantação, como é o caso de Uberlândia, Lavras, Juiz de Fora. Isso é fundamental. E isso não é uma ação que um gestor de parque tecnológico consegue fazer porque envolve questões de incentivos estaduais, envolve outras questões de financiamento que estão para além daquilo que nós conseguimos fazer. Então, é muito importante, realmente, que nós dê destaque à questão do interior. Carla comentou a questão da internacionalização. Isso é vital. Estima-se que o Brasil tem da ordem de 13 mil startups, 14 mil, 12 mil. A turma varia ao longo do ano. Estima-se que só o Vale do Silício nos Estados Unidos tem 20 mil startups. Gente, nós precisamos caminhar e caminhar rápido. Então, nós precisamos de importar startup. Essa é uma ação que eu sempre falo assim. Nós precisamos de apoiar e trazer startups para o nosso país. Para isso, nós precisamos de política. Nós estamos com três programas de aceleração, por exemplo, internacionais rodando no nosso parque nesse momento, com a África, com a Índia, com a Polônia, tentando a atração dessas empresas. Eu converso muito com o Pedro, da SED, que é um técnico maravilhoso. Filipe, sua equipe é maravilhosa. E eu falo assim, e aí, Pedro, a hora que ela falar que quer vir, o que nós vamos oferecer? Como é que nós vamos trazer? Nós precisamos de um gente, de um startup visa, gente. Assim como a França criou, outros países criou. Por que não transformar Minas Gerais no estado das startups? Criar aí um Minas Gerais startup visa? Eu não sei. e aí depois Fabiana é ótima nisso, junto com o deputado Carlos. Como é que nós podemos favorecer esse processo? Porque só dizer que nós vamos apoiar a internacionalização não é suficiente se nós não dissermos como. Uma questão importante da taxa de criação de novas empresas é o número de alunos na pós-graduação. Para concluir, por favor, que nós temos mais vários convidados. Depois abre o debate. Nós temos a questão da importância da pós-graduação na taxa de criação de novas empresas de base tecnológica. Então, de novo, reforçando essa questão. Para concluir, deputado Carlos, e o professor, desculpe, o professor, o doutor Paulo Pial colocou essa questão, da questão dos recursos orçamentários. Eu trago aqui uma reflexão de análise em relação a isso, e aí, obviamente, que isso pode ser discutido depois, posteriormente, com a FAPMIG, porque nós temos a Lei nº 22.929, na qual, em relação aos recursos da FAPMIG, do 1% da FAPMIG, nós temos 40% dos recursos que são para utilizar com outras finalidades, dos quais 65% pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico. Talvez seja interessante que as coisas sejam construídas em cima também de uma base orçamentária já descrita nos instrumentos que forem possíveis. Não sei também se cabe no projeto de lei, mas eu acho que o artigo 17 da Lei nº 22.929, ele talvez precisaria ser avaliado e analisado à luz desse novo, desse projeto de lei importante. Nós temos outras observações mais pontuais em relação ao projeto, mas a gente encaminha por e-mail, pontuando aonde nós achamos que merece alguma consideração. Mas, desde já, parabenizando pela iniciativa e desejando sucesso na aprovação desse projeto de lei. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Adriana, da Rede Menina de Inovação. Vou passar, então, a palavra à professora Fabiana de Menezes, que está remota, e depois ao doutor Paulo Sérgio Acerda Bairão. Professora Fabiana, está nos assistindo, está nos ouvindo? Gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Ok, perfeitamente. Perfeitamente. Eu enviei um resumo da minha fala, mas eu acho que talvez seja mais interessante que, nesse momento, eu descrevo um pouco essa modesta contribuição a um projeto tão importante, de grande relevância. Eu gostaria de saudar todos os deputados e os parlamentares na figura do deputado Arantes, porque essa é uma audiência extremamente importante e eu acredito que a COVID demonstrou o quão necessária é a atuação das universidades e o apoio que o Estado deve garantir as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Gostaria também de saudar o deputado Thier, porque está fazendo um trabalho realmente de monta e pautando essa discussão no governo e isso é importante, porque política de ciência e inovação não é uma política de governo, é uma política de Estado, então estão pensando para frente e isso é necessário. E por fim, eu gostaria de saudar todas as pesquisadoras e pesquisadores das universidades estaduais federais de Minas Gerais, da pessoa da professora Adriana, que é uma companheira nesse ativismo em prol da ciência, tecnologia e inovação. Eu gostaria de iniciar minha fala com uma provocação, porque as leis sobre política e ciência, tecnologia e inovação devem ser inovadoras. Se eu estou legislando sobre ciência, tecnologia e inovação, é necessário que esse modelo de legislação também possa trazer uma inovação, ou seja, essa legislação ela precisa trazer algum tipo de funcionalidade, de instrumentalidade que permita avaliar uma política tão importante quanto a ciência, a tecnologia, a inovação. Toda essa minha fala ela foi possível porque nós participamos de um projeto que foi financiado pela FAPEMIG. Então a FAPEMIG nos propiciou esse momento de pesquisa que envolveu várias documentações de legislações e políticas públicas no mundo, e gerou uma série de produtos como artigos, como livros, mas sobretudo uma proposta de um procedimento que pudesse trazer para a ciência, tecnologia e inovação e as leis que tutelam esse valor constitucional um aporte de inovação. O ambiente que a legislação tutela é dinâmico, é tecnológico, porém as nossas leis elas continuam sendo feitas de um modo ainda bem antigo. Com isso eu não quero dizer que o projeto de lei ele não tenha se debruçado sobre todos os princípios constitucionais. Então a nossa sugestão aqui ela na verdade vem trazer uma proposta para uma iniciativa de avaliação legislativa que tenha como foco a ciência, a tecnologia e a inovação no nosso estado. Eu gostaria de falar um pouco sobre valores porque são os valores que alteram os paradigmas e as visões de mundo e as percepções que as pessoas tenham sobre esse assunto que é tão importante para a República Federativa do Brasil. A primeira o primeiro valor é que não existe ciência, tecnologia e inovação sem as universidades. O segundo é que a autonomia científica segura o desenvolvimento sustentável bom para o Brasil. A terceira é que políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação são políticas de Estado e não de governo demandam tempo. E o quarto ciência, tecnologia e inovação necessitam de investimentos públicos porque essa é uma política estratégica. A fonte dessas premissas é a Constituição da República Federativa do Brasil. Qual seria o papel então do Estado de Minas Gerais após a emenda constitucional 85 que alterou o texto constitucional e introduziu em diversos artigos a necessidade do fomento a cooperação entre entes a a a a sinergia entre os vários membros do ecossistema de inovação. E qual seria o papel também da emenda constitucional 109 especificamente o parágrafo 16 do artigo 37 que fala sobre avaliação de políticas públicas. Bom, os efeitos da emenda constitucional 85 e seu impacto no texto constitucional que diz respeito aos Estados membros poderia ser resumido rapidamente em alguns pontos. Primeiro artigo impactado é o artigo 23 e no artigo 23 nós temos os seguintes efeitos ele vai criar um objetivo de conformação de cooperação entre as esferas de governo os entes federados terão competência comum quanto ao dever de fomentar o acesso à ciência tecnologia e inovação e as esferas de governo são consideradas solidárias quanto a esse dever do Estado. O artigo 24 por sua vez eu estou falando da Constituição Federal que tem o comando para que haja esse movimento legislativo em prol da ciência e da tecnologia e inovação para os Estados. No artigo 24 nós temos uma coordenação estabelecimento de uma coordenação entre a esfera federal e estadual Estados membros têm a competência para fomento das bases de cooperação entre os municípios portanto tudo que essa casa fizer vai impactar a vida municipal e os municípios eles precisam também ser chamados a esse processo e estratégias precisam ser construídas para que haja uma clara percepção do que significa um consórcio entre municípios ou um desenvolvimento integrado que possa trazer desenvolvimento econômico e social. O artigo 18 por sua vez ele estabelece uma atuação de novo coordenada entre as três esferas de governo e incentiva uma maior atuação internacional das ICTs essa ação governamental em prol da internacionalização é o mandamento constitucional e que precisa ser melhor concretizado e viabiliza adequadas condições de trabalho aos pesquisadores e pesquisadoras nós não podemos permitir essa fuga de cérebros ou que pessoas vocacionadas saiam dos ambientes de inovação uma vez que as pessoas são formadas em ambientes de educação que precisam por sua vez também serem inovadores o artigo 219 o artigo 219 a e o artigo 218 eles também finalmente estabelecem esse apoio aos entes privados autoriza o compartilhamento de profissionais entre entes públicos e privados e cria o dever de harmonizar toda a regulamentação da legislação no setor público os pesquisadores os gestores os empreendedores eles não tem tempo para se debruçarem sobre uma legislação que é complexa que é contraditória que é pouco clara e que cria entraves e burocracias desnecessários isso não combina consciência tecnologia e inovação e o que é que a emenda constitucional 109 veio trazer de novo para esse processo ela vai trazer uma necessidade de se pensar uma nova metodologia para avaliação do cumprimento da lei a lei é muito boa resta saber se ela vai alcançar os seus fins os seus objetivos e o que é que pode ser feito incorporado ao seu texto para garantir a continuidade dessa política pública a favor do país em primeiro lugar o artigo 37 foi modificado e houve uma introdução desse artigo desse paráquio 16 no seguinte sentido os órgãos e entidades de administração pública individual ou conjuntamente devem realizar a avaliação das políticas públicas inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei então se eu tenho uma lei que traz uma um modelo um instrumento ela já está cumprindo os mandamentos legais constitucionais e eu tenho uma boa notícia porque a gente também tem que falar nas boas coisas que acontecem uma vez que a inovação ela não é exclusiva dos ambientes de nós temos eu estou ouvindo uma eu acho que tem alguém com o microfone ligado aí bom voltando aqui a inovação ela não é exclusiva dos ambientes empreendedores ela acontece lá também mas é bom lembrar que a gestão pública também precisa inovar uma gestão pública arcaica para lidar com os desafios de CTI ela não vai realmente ser responsável pelo melhor cumprimento da lei e eu gostaria de dar uma boa notícia porque aqui no Observatório da Qualidade da Lei aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais nós documentamos uma série de boas práticas e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ela se antecipou em mais de uma década ao criar uma valiosa ferramenta informacional que pode ser utilizada para avaliar o cumprimento dessa lei que é um exemplo de inovação em gestão pública que é o portal de políticas públicas e aí como é que nós vamos verificar então essa continuidade das ações governamentais de modo a cumprir os objetivos legais para esse desenvolvimento nacional fundado em ciência tecnologia e inovação existem 13 valores positivados numa lei de punho geral que foi obedecida pela proposta de lei objeto dessa audiência pública ela fala de desenvolvimento de tecnologia social autonomia tecnológica cooperação entre o governo as ICTs e o setor produtivo lembrando que o estado de Minas Gerais não pode permitir nenhum tipo de distinção entre os pesquisadores das instituições públicas federais e os pesquisadores das instituições públicas estaduais somos todos pesquisadores atuando no estado de Minas Gerais em prol da ciência da tecnologia e da inovação a lei não permite a constituição não permite nenhum tipo de distinção a promoção da cultura da inovação e formação empreendedora no estado e nos municípios quero salientar a experiência também da Universidade Federal de Minas Gerais que introduziu nas suas formações transversais empreendedorismo incentiva as micro e pequenas empresas de base tecnológica inclusive social e com isso a gente salienta também o grande valor da economia criativa e do empreendedorismo social a promoção da cultura da inovação e formação empreendedora no estado nos municípios o incentivo às pequenas micro empresas de base tecnológica inclusive social simplificação de procedimentos e transparência na difusão dos resultados superação das desigualdades regionais compartilhamento de equipamentos estrutura capital intelectual valorização do desenvolvimento regional por meio de uso do poder de compra do estado concessão de isenções incentivos benefícios fiscais fundos de investimento para participação fundos mútuos etc articulação da rede de fomento na gestão de um fundo estadual para incentivo inovação tecnológica isso é necessário isso é vital a ciência tecnologia inovação necessitam de financiamento e isso não pode ser contingência isso é estratégico capacitação e competitividade do processo produtivo industrial nós vamos já enviamos para a organização do evento um modelo de instrumento de avaliação legislativa para a lei de ciência tecnologia inovação porque essa é uma inovação no processo legislativo e existe um comando constitucional que justifica que está lá contido na emenda constitucional 109 e mais do que isso contida na própria carta de princípios e valores da emenda constitucional 85 na medida em que diz que os procedimentos precisam ser simplificados então a lei ela precisa ser elaborada e os seus objetivos e os resultados necessitam ser monitorados eu não vou ler todos esses indicadores mas para cada um desses princípios e objetivos que foram lidos anteriormente nós construímos uma paleta de indicadores para que seja verificado se de fato essa legislação ao longo do tempo será capaz de projetar um desenvolvimento duradouro sustentável social e que faça sentido para o estado de Minas Gerais com isso eu encerro a minha fala agradeço por convite pela participação e parabenizo por essa iniciativa que vai fazer diferença no cotidiano da vida de tantos mineiros e mineiras muito obrigado muito obrigado deputada Fabiana sempre nos orientando sempre nos sugerindo bons projetos inclusive como este muito obrigado pela sua participação gostaria de convidar para a sua fala Paulo Sérgio Lacerda Beirão que é o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais muito obrigado pela sua presença também uma palavra muito grande estar aqui eu queria saudar o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa desse requerimento dessa audiência tão importante para o Estado de Minas Gerais reconhecer também o trabalho do deputado Dalmo Ribeiro e desta comissão de desenvolvimento econômico dentro dessa pauta importante que é o desenvolvimento econômico baseado em ciência tecnologia e inovação eu gostaria também de saudar de uma forma muito afetiva o subsecretário Felipe Atier que tem sido um parceiro extremamente dinâmico e importante nessa interação entre o governo e a FAPMIG e ele inclusive poupou já apresentando várias ações que essa subsecretaria tem tomado a maioria das quais a FAPMIG tem participado de uma forma mais intensa ou menos intensa dependendo da natureza da ação mas sempre com uma parceria muito construtiva então é muito importante ressaltar esse diálogo constante que a gente tem tido com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também com o secretário Fernando Passalho mas com uma ênfase muito grande com esse dinamismo do Felipe Atier eu gostaria também de saudar o deputado ex-deputado Paulo Piau ex-prefeito que sempre militou nessa área de uma forma muito consistente e em nome do qual eu saúdo todos os demais participantes dessa mesa mas eu gostaria de ressaltar também uma saudação especial a professora Adriana que é presidente da Rede Mineira de Inovação e que tem prestado uma colaboração extremamente importante a FAPMIG presidindo a nossa Câmara Especial de Políticas Públicas o que eu gostaria de dizer poderia ser sintetizado numa frase eu acho o grande desafio que a gente tem no Estado de Minas Gerais é fazer uma reconfiguração econômica que coloque ciência e tecnologia e inovação estruturantes nesse desenvolvimento econômico e social é um desafio muito grande mas não é um desafio impossível e eu vou dizer por que primeiro eu queria dizer o seguinte há países que hoje a gente reconhece o dinamismo na área de ciência tecnologia e inovação e que alguns anos atrás não tinham esse protagonismo eu vou citar dois exemplos a Coreia do Sul na década de 70 ela tinha o PIB per capita menos da metade do PIB per capita brasileiro era um país praticamente incipiente e decidiu nessa década investir acentuadamente em ciência tecnologia e inovação nessa época o investimento era 0,5% do seu PIB com isso menos de 20 anos depois a Coreia já tinha ultrapassado o PIB per capita brasileiro e hoje está muito maior hoje a Coreia do Sul ela investe mais de em torno de 4,5% do PIB em ciência tecnologia e inovação e não é à toa que a gente tem aqui eu aposto que várias pessoas têm celulares coreanos ou computadores coreanos ou vieram com um carro coreano são produtos de alta tecnologia impensáveis na década de 70 outro país também que tem um marcado a diferença no investimento e no valor que atribuíram assim a tecnologia foi a Finlândia que também na década de 70 tinha a renda per capita era metade da brasileira o PIB per capita e novamente investiu bastante hoje a tecnologia 5G é chinesa em grande parte mas também é finlandesa e por quê? porque resolveram investir e fazer exatamente enfrentar esse desafio que eu estou falando de reconfiguração econômica quando eu digo reconfiguração econômica não quer dizer que a gente tenha que abandonar as coisas que a gente faz abandonar mineração abandonar agricultura de commodities não é simplesmente começar a agregar valor a isso só para uma comparação para comprar uma dose do medicamento que o Donald Trump tomou contra a Covid e foi uma dose única é o equivalente a 11 toneladas de minério de ferro isso mostra a discrepância entre um valor um produto de alta tecnologia e um produto e uma commodity aí algumas pessoas podem achar que que não que o Brasil não tem condições de fazer pelo contrário e especialmente em Minas nós temos um sistema de capacidade de produzir conhecimento de produzir tecnologias é extremamente invejável nós temos 11 universidades federais mesmo a mais jovem tem uma grande quantidade uma alta proporção de doutores em seus quadros nós temos centros de pesquisa extremamente importantes nós temos duas universidades estaduais nós temos um sistema de inovação que se consolida como já foi descrito aí pela professora Adriana que faz a intermediação entre as universidades os centros de geração de conhecimento e as empresas estimulando startups estimulando empreendedorismo agora a gente tem algumas dificuldades sim e isso se expressa no fato de que se o Brasil está em 13º lugar em termos de capacidade de produção de conhecimento e pode até ter agalgado um pouco mais esse ranking está lá em 40º lugar em termos de produção de patentes e em termos de empreendedorismo como o Paulo Piau já acabou de mencionar muito dessa dificuldade ela vem da nossa legislação que era muito retrógrada muito cerceadora da inovação e isso vem sendo progressivamente corrigido e aí ressalte-se o que foi inclusive comentado pela professora Fabiana o papel dessa assembleia que tem sido bastante inovadora então eu gostaria de ficar registrado muito a admiração por essas iniciativas que são tomadas nessa assembleia no sentido de tornar a legislação mais adequada para essa transferência do conhecimento que facilite a transferência do conhecimento gerado nas instituições predominantemente públicas para o setor privado a FAPMIC tem procurado estimular isso aí através do apoio a própria rede mineira de inovação a partes tecnológicos a startups uma parte inclusive já foi descrita pelo Felipe Atier e também das incubadoras de empresas enfim e várias ações inclusive fundos de apoio como o que a gente tem em parceria com o BDMG no entanto nos falta uma coisa que até foi falado pelo ex-prefeito Paulo Pião que é foco é muito importante que a gente eleja alguns focos para poder já que os recursos são escassos no sentido de que a gente possa direcionar todo o esforço nessa direção isso não é uma coisa hipotética não nós temos exemplos históricos que eu gostaria de enfatizar na década de 60 início da década de 70 o Brasil era um país que importava alimentos por quê? porque ele considerava que uma parte importante do seu território que é o Cerrado era considerado terra improdutiva eu quando estudei no ginásio eu aprendi isso infelizmente o Brasil o Cerrado é uma terra improdutiva foi através de um esforço um foco que foi dado para vamos produzir alimentos no Cerrado aí nós chamamos as nossas competências já existentes na época e aí eu gostaria de falar com bastante orgulho a contribuição de Minas Gerais para isso através da Universidade Federal de Viçosa a Universidade Federal de Lavras e a Epamig que deram uma contribuição extraordinária para a superação desse gargalo e hoje o Brasil é um grande produtor de grãos um grande produtor de alimentos isso foi chama-se foco outro desafio também foi a própria dependência do petróleo o Brasil era absolutamente dependente de petróleo tecnologias brasileiras eu enfatizo brasileiras que permitiram que hoje a gente consegue extrair petróleo de 7 mil metros de profundidade no mar gente 7 mil metros é 7 quilômetros de profundidade isso é tecnologia brasileira que permitiu então que a gente consiga tirar o petróleo do pré-sal e em paralelo inclusive nós temos hoje os carros flex que me permitem abastecer com um etanol ou com gasolina dependendo do preço sem ter que fazer nenhuma correção isso é tecnologia brasileira para superar um desafio houve foco então agora eu queria enfatizar que foco não significa exclusividade porque muitas vezes a solução para o problema ele não vem exatamente de onde a gente espera eu me lembro que uma vez o Henry Ford estava comentando que se ele fosse atender a demanda da época a demanda era cavalos mais fortes mais mais velozes e ele resolveu fazer o carro popular um carro acessível outro exemplo a demanda quando se se iluminava com gás era como é que vai acender então tinha ter uma pessoa para acender cada cada poste de iluminação aí o Thomas Edison vem com a lâmpada elétrica então a gente tem que ter muita clareza e isso é muito claro para a FAPEMIG que a gente precisa apoiar todas as áreas do conhecimento agora não é só isso isso é uma parcela do recurso que a FAPEMIG tem para a gente apoiar porque a criatividade pode vir de várias áreas o diferencial para o isso é depoimento do Steve Jobs o diferencial para o Macintosh foi o fato de ter os caracteres lá que a gente é coisa tipográfica que ele conseguiu colocar enquanto o PC não tinha ou seja veio de uma área muito técnica e artística que permitiu ele colocar e fazer o diferencial então o que eu queria enfatizar aqui é o seguinte nós temos plenas condições de superar esse desafio que eu coloquei de reestruturar a nossa economia para um desenvolvimento econômico social baseado no conhecimento baseado em ciência baseado em tecnologia nós temos a competência o que precisa é ter uma articulação melhor entre os diferentes parceiros da sociedade não serão as universidades isoladamente que farão isso não é o governo isoladamente que fará isso e nem as empresas isoladamente o que a gente precisa é ter uma articulação entre isso essa articulação nos falta em parte talvez pela coragem de eleger prioridades porque é muito difícil quando você elege prioridade você está excluindo algumas coisas e é claro eu volto a enfatizar foco não quer dizer exclusão mas é claro que você ao dar foco você está priorizando coisas e a FAPMIG resolveu ousar e usando uma expressão meio chula botar a cara a tapa nós estamos propondo nove plataformas que a gente está chamando plataformas tecnológicas onde a gente está propondo para a sociedade porque a FAPMIG não pode sozinha também fazer a gente pode induzir ações a gente está identificando que para esses problemas nós temos competência no Estado para poder supri-la com conhecimento e com inovação para resolver esses problemas e nós temos uma percepção da importância social disso mas precisamos ter bom e muitos dessas plataformas foram aliás todas elas foram objeto foram derivadas de discussões que a gente está fazendo com a sociedade que a gente está fazendo com o governo que a gente está fazendo com a FIENG que a gente está fazendo com a FIENG que a gente está fazendo com os pró-reitores com os reitores com os dirigentes de instituições de pesquisa e também aderentes à vocação do Estado eu não vou me alongar aqui elas estão no site na verdade é uma proposta para discussão porque esse foco só vai ser viabilizado se a gente tiver adesão de todos os parceiros da parte da academia eu ousaria dizer que a adesão a gente pode contar com essa adesão e não é simplesmente é um palpite uma opinião é sempre que foi recrutada foi a academia respondeu eu vou dar o exemplo da COVID-19 nós tivemos então essa essa tragédia da da pandemia e imediatamente dez dias depois que foi decretada a pandemia a FAPMIG lançou um edital uma chamada pública de projetos a resposta foi extraordinária e é graças a ela que nós temos aí o centro nacional de vacinas é claro que já existia uma estrutura capaz de responder isso mas nós induzimos que essa estrutura voltasse para a COVID obviamente ela não era voltada para a COVID porque não existia a COVID várias ações inovadoras para o mundo inteiro surgiram a partir dessa chamada eu gostaria de mencionar apenas uma hoje o Estado inclusive usa essa tecnologia a gente consegue detectar pelo esgoto uma região que está sendo mais afetada pela COVID-19 curiosamente eu recebi uma mensagem há um mês atrás dizendo que no esgoto do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG alguém com COVID estava frequentando porque se detectou ou seja você consegue identificar inclusive pontualmente e as pessoas do Instituto falaram alguém está com COVID aqui e não está percebendo então isso é uma coisa extraordinária inclusive foi notícia no New York Times então o que eu quero enfatizar é o seguinte nós temos toda a condição de vencer esse desafio que eu estou colocando agora a gente precisa ter essa interação a gente tem que ter o diálogo entre os diferentes setores da sociedade e fiquei muito feliz em ouvir do deputado Antônio Carlos Arantes que na sua fala ele enfatizou exatamente a importância da Assembleia ouvir e eu gostaria de dizer e também falar quer dizer é muito importante esse diálogo dos setores então esta é uma iniciativa extremamente importante as leis podem facilitar ou dificultar esse diálogo no caso eu vejo o esforço todo no sentido de facilitar o que me deixa muito feliz e muito otimista em relação às perspectivas futuras do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais eu vou concluir a minha fala aqui agradecendo muito essa oportunidade e colocando a FAPEMIG sempre aberta para esse diálogo sempre desejosa de travar esse diálogo nós não temos coisas assim rígidas que queremos impor a ninguém nós nós nos entendemos como um órgão importante para prestar um serviço para o Estado de Minas Gerais e nós temos certeza que somos capazes de fazer isso e enfatizando então a importância desse diálogo muito obrigado muito obrigado pela brilhante exposição as contribuições saudar aqui a mesa estou chegando durante a fala do professor saudar a mesa e vou passar a palavra agora ao doutor Túlio Renato Cândido de Souza que é diretor da ACM Minas representando Marcos Brafman que é o vice-presidente da ACM Minas Deputado Estamos te ouvindo Ótimo Bem, bom dia a todos Bom dia Deputado Dalmo Bom dia Deputado Arantes Na pessoa de quem saúdo os demais integrantes dessa audiência pública e aqui na qualidade representante da Associação Comercial eu quero agradecer o convite que nos foi feito para participar dessa audiência que é extremamente importante na medida em que se propõe avaliar os rumos da inovação e da tecnologia em Minas Gerais e eu gostei muito da fala do presidente da TAPEMI que me antecedeu porque ela foi um ponto central que diz respeito a nossa tradição de inovação a tradição e que nós e ela está aqui diante dos nossos olhos que é a nossa agricultura né a agricultura brasileira ela chegou onde chegou graças a uma inovação que aconteceu já no início do século XX as principais universidades brasileiras até hoje Viçosa Lavras Instituto Luiz Queiroz em São Paulo Irascaba foram criados como centros de inovação para a agricultura porque já naquela época se pensava em transformar o país né numa grande potência agrícola ou seja não chegamos aqui do acaso em seguida nós tivemos já na esteira desse desse propósito da primeira república nós tivemos aquilo que pra mim foi um dos mais exitosos planos políticas públicas de economia no país que foi o plano de valorização do café que a partir das bases lançadas na agricultura permitiu o Brasil se tornar o maior produtor e o maior trader mundial de café numa operação que até hoje ela é citada na literatura e enfim foi e o dinheiro que o Brasil ganhou com o café naquela época primeira metade do século XX foi o que tocou o país praticamente até o início dos anos 70 tá então vejam que a inovação ela tem um papel fundamental na nossa economia e nós temos uma tradição de inovação né então é importante nós não perdermos as referências históricas disso tá além do mais eu vou tomar como exemplo agora os Estados Unidos e dizer que lá a inovação ela correu ela foi uma política de Estado junto com a iniciativa privada né então nós tivemos o vale do silício ele não aconteceu por acaso houve uma demanda do Estado no caso do setor de defesa americano né e demandou por quê tecnologia então seja são questões imbricadas por isso que é muito importante que os atores convirjam né em fóruns como esse para que as ideias sejam compartilhadas e soluções encontradas tá e para encerrar eu gostaria só de dar uma chamar atenção para uma questão que para mim né é muito fundamental inovação se faz não pensando o país para dentro perdão e sim pensando o país para fora não se faz inovação para proteger o mercado doméstico o mercado a inovação a proteção do mercado doméstico é uma consequência e não uma finalidade da inovação se nós continuarmos insistindo no erro de achar que inovação é proteção do mercado doméstico nós continuaremos claudicando nessa área chama a memória a triste o triste exemplo da lei da reserva de mercado da informática o quanto isso nos custou de desenvolvimento tecnológico tá mais uma vez o convite foi feito a seminas né de participar desse debate deputado Arantes e felicito a todos um grande abraço obrigado pela participação indago aos demais aos convidados se querem fazer alguma alguma palavra fazer alguma acrescentar alguma observação é nosso convidado Paulo Pial ex-prefeito Uberaba e fique à vontade bom bastante rápido primeiro pedir desculpa né que tirei a máscara durante a minha fala né não sabia do protocolo aqui mas eu queria apenas fazer alguma primeiro a qualidade né dos das colocações dos debates aqui realmente extraordinário então cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes né por essa iniciativa brilhante e apenas fazer uma como conselheiro da rede mineira de inovação né dizer que esse ambiente de inovação ele tem que ser ele tem que ser esparramado eu diria assim né na Câmara Municipal de Uberaba né que não existia a Comissão de Ciência Tecnologia e Inovação e Uberaba é uma cidade inovadora há mais de um século né então veja se lá não tem uma comissão dessa natureza para tratar dos assuntos né atinentes a Ciência Tecnologia e Inovação imagina nas outras cidades pode e eu fiz uma consulta e não andei encontrando né Comissão de Ciência aqui na Assembleia tem na Câmara dos Deputados tem no Senado né então Uberaba já criou a sua lei né dentro da lei desculpa já criou a Comissão de Ciência Tecnologia e Inovação né para debater esse tipo de assunto então fica aqui também a sugestão para que né e foi dado a Rede Mineira de Inovação junto ao SEBRA evidentemente que tem uma capitalidade grande né a gente possa estimular as Câmaras de Vereadores também né a ter esse assunto em pauta né permanentemente e isso vai criando um ambiente né favorável para isso e apenas dizer aqui foi muito falado aqui com relação ao projeto de governo e projeto de Estado né nós temos três projetos um projeto de poder que é eleição e eleição né de uma maneira geral se tem o projeto de governo que são quatro anos de governo né e projeto de Estado se nós não fizermos esse trampolim reforçando né para que as ações de ciência tecnologia inovação se tirem desse foco de projeto de governo né e transforme isso num projeto de Estado isso significa que né o Estado brasileiro tem que ter um planejamento né de pelo menos médio prazo né a gente não vai conseguir esses intentos então são são bases são condições né absolutamente importantes para a gente sair da intenção e realmente partir pra prática e concordo que Minas Gerais não tem outro Estado e melhores condições né de criar esse ambiente de inovação ser um hub né brasileiro de inovação temos tudo na mão né então essa lei é importante né reforçando aqui mas o ambiente mineiro para essa área realmente é tudo que a gente precisa então mais é cumprimentar parabenizar meu deputado Antônio Carlos Arantes né por essa brilhante iniciativa deputado Dalmo deputado Bernardo né então ele está aí presidindo a nossa comissão eu tenho muito orgulho de voltar a essa casa que já foi a minha casa um tempo atrás obrigado obrigado nosso colaborador aqui ex-deputado ex-prefeito Paulo Pial passo a palavra também ao ex-deputado Felipe Thier atual subsecretário de ciência tecnologia e inovação da secretaria do estado de desenvolvimento econômico muito obrigado deputado Bernardo isso é um jovem deputado assumiu aí o Antônio Carlos me deu que você está fazendo um bom trabalho aí prazer ter também sobre sua presidência ao Paulo o Paulo é um decano um professor realmente muito bem objetivado porque tem uma formação espetacular na na Universidade Federal de Viçosa tem um trabalho feito na área da agricultura esplêndo na cidade de Uberaba como secretário foi deputado fez o código florestal junto com outros deputados em Brasília é uma pessoa do ramo que muito agrega sempre vir nessa casa ter uma história de vida e um trabalho inquestionável na sua biografia pelo Brasil por Minas e por Uberaba e pelo Triângulo Mineiro como um todo Uberaba é a mãe do Triângulo Mineiro é como se diz Uberlândia é filho de Uberaba então é sempre bom estar aqui com você porque tudo começou lá no desemboque depois nessa grande cidade que é uma estrela do agronegócio na pecuária o arrendamento de terras que foi um negócio muito bacana na década de 80 que você pegou ela no final e deu sequência então eu quero dizer que nós estamos aqui ao lado do professor Beirão e eu quero Beirão reforçar aqui a nossa parceria que nós estamos fazendo não é Beirão? é muito importante a FAMPMG vai executar o 1% é lógico quando o governo Romeu Zema tiver a mínima condição de respirar deixar de governar com espada na cabeça governador Romeu Zema quando eu digo que é uma espada na cabeça é só um caso eu posso citar são os 30 bilhões não pagos da dívida interna de Minas de 2016 17, 18, 19 no governo anterior e que continuam suspensos por um liminar lá na mão do Fux ou do próprio ministro Barroso que a qualquer momento isso pode ser suspenso cair e se eliminar e o goiador tem que sacar 30 bilhões já onde de um orçamento de 120 bi totalmente comprometido Minas não é fácil Minas é um estado difícil de governar com 853 cidades do tamanho da França com 14 povos diferentes mas com 120 bilhões de orçamento na casa enquanto São Paulo tem mais de 380 bi uma FAPES que tem 1 bilhão e 400 conta 270 300 milhões do professor Beirão que nós não conseguimos executar né Beirão por causa das dívidas que existem inclusive 220 milhões de restos a pagar que nós estamos acertando cancelando isso então nós da Subnópolis estamos de mãos dadas com a FAPEMIG respeitando a independência da FAPEMIG a ciência a tecnologia mas o governo de Minas quer uma FAPEMIG operosa trabalhadora e o professor Beirão tem membros lá dentro eficientes e competentes e acima de tudo nós temos boa fé boa intenção seriedade o governador Romeu Zema é um homem íntimo igual Nesto e quer que as coisas sejam feitas por todos os mineiros isso é muito importante nós fazermos isso e a gente percebe isso né Beirão sabemos disso nós não queremos nada errado chega de responsabilidade safadagem malandragem e canalice que era o que nós íamos aí para trás nos últimos 4 anos isso aí nós não queremos mesmo lá na ciência e tecnologia lá era lugar de rolo lá era lugar de fazer festa com o dinheiro e isso nós estamos retomando não é fácil depois recebe-se o Estado com um acidente mundial catastrófico de meio ambiente e com mais duas pandemias mundiais em dois anos catastróficos e ano que vem a velha e terrível eleição brasileira que para tudo em maio então não é fácil né para o nosso governador que faz um trabalho de formiguinha persistentemente até para planejar Paulo e conseguir o foco mas nós estamos de mãos dadas com a FAPEMIG discutindo isso está aqui a professora Adriana nessa rede de inovação os parques Paulo eu ainda preciso chegar lá né porque com 4 meses de governo é trocar o carro a 120 km por hora né eu sou o quarto secretário de ciência e tecnologia então agora que a coisa está pegando o governador tenta acertar mas não é fácil você montar um governo no meio a essas condições você trazer a equipe para conhecer ela no meio de uma pandemia fazer o que nós estamos fazendo é muito arriscado e eu devo isso muito a esses jovens que eu tenho trazido jovens sobre o nosso comando sobre o comando do Fernando Passari do governador Romeu Zemo para poder fazer um trabalho realmente inovador ainda nesse primeiro mandato do governador com muita seriedade de responsabilidade porque é o que ele quer que é o que ele sonha e pediu e tem nos orientado como grande empresário e um homem aberto a inovação moderno que é o governador Romeu Zemo então isso é muito importante mas não é fácil repito chegar ainda aos parques porque nós estamos tendo que trocar o pneu do carro de 100 e acelerar para 120 se estraga um pistão do carro tem que funcionar com os outros 3 o carro é 4 cilindros não é 6 né então tem que funcionar com os outros 3 tem que arrumar com ele funcionando então é uma loucura os parques tecnológicos tem que ser a nossa próxima nós o governador determinou a colocação de 15 milhões de orçamento e nós colocamos nós precisamos começar a movimentar levar através do tech pop nas pequenas cidades o curso de programação para criar programadores nessa cidade queremos ser um estado igual a cidade de Bangalore o estado de Bangalore é o estado do sul da Índia que tem a maior capacidade de programadores nós temos que ser também uma referência no mundo Minas antigamente mandava os seus melhores pessoas lá para aqui no nesse meio de Minas Gerais ia muito para os Estados Unidos trabalhar lá nós temos que continuar aqui mas emprestar as nossas mentes ganhando a renda aqui ficando no Brasil mas essas pequenas cidades podendo programar mundo afora esse universo sem limite para superar as barreiras da falta de infraestrutura e tudo é melhorar a internet fazer isso fortalecer esses parques tecnológicos maravilhosos igual de Uberaba igual de Viçosa de tantas cidades o Bernardo está fazendo os seus está organizando então nós precisamos apoiar isso tudo então eu agradeço Antônio Carlos essa oportunidade você como sempre é um homem antenado com a modernidade antenado com o que é importante antenado com o agronegócio que é o carro-chefe de Minas Gerais e com as empresas com os negócios com o empreendedorismo que falar de Romeu Zema é falar de empreendedorismo então a ciência e tecnologia hoje é o grande motor do empreendedorismo e nós precisamos gente de mãos dadas a Rede Mineira a FAPEMIG todos os órgãos que estão aqui nessa mesa o SEBRAE todos que estão aqui presentes as universidades do Estado de mãos dadas fazer um caminho para construir um futuro melhor um aumento de produtividade para as famílias de melhoria de qualidade a produtividade das famílias melhorar a qualidade de vida das famílias a renda das famílias das empresas com a inovação para conquistar mercado com a ciência e tecnologia e aumentar os faturamentos o pagamento de imposto para o bem-estar social e as cooperativas que são importantes nesse sistema não são empresas então é isso que o governador que é essa ciência aplicada na vida dessas pessoas tornando Minas Gerais um Brasil melhor muito obrigado obrigado pelas palavras nosso companheiro Felipe Etienne realmente somos testemunhas do esforço que o governador Romeu Zema junto com toda a equipe tem feito para colocar Minas Gerais no eixo e obviamente com a visão empreendedora que o governador tem dar condições para o empreendedorismo florescer cada vez mais um estado queria aqui convidar a professora Raquel Rezende para falar da pequena contribuição aqui professora durante três minutos por favor bom dia cumprimento aqui o deputado Carlos Arantes pelo convite pela iniciativa e na pessoa da professora doutora Adriana Faria presidente da Rede Mineira de Inovação cumprimento a todos da mesa meu nome é Raquel Rezende venho de Iberaba e na data de hoje eu completo 20 anos da minha primeira experiência quando assumi a gestão do primeiro ambiente de inovação da cidade de Iberaba uma incubadora de empresas de base tecnológica e aqui estou para falar sobre o olhar que nós gestores de ambientes de inovação tivemos sobre essa legislação uma lei ela precisa servir a sociedade servir ao público para qual ela se destina eu tenho absoluta certeza que com o apoio da Rede Mineira de Inovação nós seremos responsáveis pelos desdobramentos dessa legislação nos municípios como bem disse o ex-prefeito Paulo Pial com a criação das comissões permanentes de ciência e tecnologia e gostaria de colocar vou falar muito brevemente vocês já falaram tudo gostaria de colocar a minha pessoa e a todos os mais de 100 200 gestores de ambientes de inovação técnicos nos ambientes de inovação como instrumentos de execução e de difusão do que a gente está tratando aqui hoje nós somos em Minas Gerais quase 30 incubadoras de empresas quatro parques tecnológicos operantes além dos ambientes novos que surgem a todos os dias os hubs as aceleradoras os co-workings e eu queria dizer que vocês utilizem da nossa força da nossa capilaridade nós somos instrumentos estamos juntos nessa nesse desafio parabéns para vocês para nós obrigado Raquel pela professora Raquel pela contribuição parabéns pelos pelos 20 anos de trabalho nessa nessa demanda nessa causa que é tão importante para a gente de fato eu apesar de não ter acompanhado o início da audiência aqui promovida mas eu nesse curto período de assembleia tenho cada vez mais reiterado a minha visão de que Minas Gerais precisa definitivamente mudar a nossa pauta de exportação parar de vender commodities apenas eu venho de uma região mineradora e parar de vender minério e café apenas e passar a vender tecnologia e produtos com mais valor agregado certamente isso passa pela inovação pela ciência pela tecnologia por esse todo esse ecossistema que é preciso criar no estado para que a gente possa cada vez mais superar esse desafio quero perguntar indagar ao nosso companheiro deputado Arantes se quer fazer observações deputado só para o nosso encerramento mesmo agradecendo agradecendo a cada convidado cada liderança que participou conosco e ouvindo a gente percebe que realmente nós podemos andar juntos e receber muitas contribuições importantes então esta casa é uma casa que tem dado muito apoio a essa área da inovação nosso presidente Agostinho Patrus tem sido bastante adepto atencioso e desta forma nós esperamos que esse projeto agora possa avançar bastante e recebendo essas contribuições que nossos consultores nossos assessores receberão e se Deus quiser vamos melhorar bastante esse projeto então nossos agradecimentos e esperamos continuar nesse projeto e aprová-lo muito obrigado bom quero então agradecer mais uma vez a presença de todos os convidados reiterar a parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa autor do requerimento um debate que vai contribuir certamente para todo o estado e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convidados público determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí a presença